Aqui, enchei aqui pra cá, a gente tá dando reflexo aqui, tá feio. Eu já me falava que eu tava dando raio, menino. É melhor. Não é, pra cá. Olá. Agora tá. É que você não fica batendo reflexo ali, até que esquisito pra cá, né? Olá, pessoal, e aí? Sejam bem-vindos a mais uma Super Live Series. Que bom vê-los aqui mais uma noite. Gente, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Vamos lá. E aí, pessoal? Beleza? Tá vendo bem? Tá ouvindo bem? Que ótimo. Beleza. Ótimo. Enquanto vocês vão chegando aqui, vamos conversando sobre coisas simples. Sempre aparece essa pergunta, porque, é claro, tem sempre gente nova chegando. Isso é muito bom. Quem tá chegando, quem é novo e tá chegando, em geral, pergunta assim, Ítalo, pra eu poder seguir esse curso aqui, é melhor eu fazer desde o primeiro dia, né? Ou eu assisto a live da semana que eu cheguei. A recomendação que eu dou pra você é o seguinte, né? Você assiste a live da semana, é sempre melhor, tá? Então, você chegou hoje aqui. Ficou sabendo que a gente tava dando esse curso gratuito aqui, que vocês sabem da história, né? Era um curso que ia ser cobrado, mas o curso eu resolvi disponibilizar pra vocês gratuitamente aqui no YouTube. Vai ficar gravado, então esse conteúdo vai ficar, né? Pra todo mundo. Então, você quer saber o seguinte, eu assisti desde a aula 1 ou como assisti de agora? Isso, por enquanto, não faz muito sentido, porque a gente tá na aula 5 ainda. Não, mas imagina só lá pro meio do ano que a gente vai estar, sei lá, na trigésima aula, a pessoa, puta, caiu de paraquedas, cheguei. Ah, só de porra, Ítalo, só descobri agora, o que que eu faço? Então, uma recomendação que eu dou, e pra que vocês também se ajudem aí, porque eu sei que vocês são doidos, então tem um monte de gente já criando grupo no Telegram, no WhatsApp, vocês criando grupo de estudos já, em função dessas lives aqui. Então, tem um monte de psicólogos, estudantes de psicologia, os coaches, eu sei, porque vocês me mandam isso toda hora, né? Vocês montam um grupo de estudos e ficam estudando, discutindo acerca dos assuntos tratados aqui na aula da semana. Então, só pra vocês se ajudarem, porque eu sei que isso é uma das graças em torno do meu trabalho, isso já desde muito tempo, né? Que é a formação de uma comunidade muito sólida, muito robusta, né? Qualquer trabalho que eu faça, já desde muito tempo, assim, acho que é um pouco da minha personalidade também, um pouco, sei lá, talvez do meu mapa astral. O pessoal terminar de parir um filho preto aqui, né? Em torno do meu mapa astral, acaba acontecendo isso, forma-se comunidade, não necessariamente em torno de mim, mas em torno das coisas que eu tô falando. Então, eu formo-se vários grupos. Você vê que quando eu publiquei o livro Quatro Temperamentos, era impressionante, cara, um monte de gente fazendo um grupo, né? O pessoal chamando os amigos em casa, e aí alguém lia um capítulo e discutia pros outros amigos, pros casais que estavam ali, casais que tinham filhos ou estavam pra ter, gente de terapia, um monte de, um monte de terapeutas formam grupos com seus pacientes pra discutir o livro, assim, um negócio incrível. No Guerrilla Way é a mesma coisa, a quantidade de grupos espontâneos que surge, né? Sei lá, no mundo inteiro, é bizarro, a gente recebe, eu não tenho controle nenhum sobre isso, graças a Deus, eu não tenho controle, não quero ter, não quero, isso aí não, esse é o de vocês, né? Então, eu sei que em torno desse curso aqui, já começou. Eu fico imaginando o que vai acontecer no final do ano, né? A verdade é que cada live dessa aqui, sei lá, 50, 60, 70 mil pessoas assistem essas lives aqui no final de uma semana, a verdade é que no final do ano, todos os psicólogos vão saber que isso aqui tá acontecendo, tá existindo, e vão fazer esse curso aqui, isso a gente sabe que é assim que vai acontecer. Talvez eu consiga ficar ao vivo, porque eu sei que é um desgaste mesmo pra vocês, né? Ficar aqui até às vezes 11h30, meia-noite, né? Mas enfim, também, paciência, eu não vou deixar de gravar a live, porque termina até tarde. Então, a recomendação que eu dou pra vocês, e pra que vocês possam orientar os amigos, as pessoas que forem chegando, é a seguinte, olha, assista a aula da semana, tá? Então, sei lá, está na aula 5, você descobriu agora esse curso. Você vai assistir a aula de hoje, aula 5, e tenta, ao longo da semana, botar em dia aula 1 também. Aí, na semana seguinte, você assiste a aula 6 e aula 2, depois a aula 7 e aula 3, depois a aula 8, aula 4, até você ir varrendo tudo. Essa é a recomendação que eu recomendo que você tome, ok? De algum modo, é óbvio que quem assistiu as últimas 4 aulas vai se beneficiar mais, vai entender mais o que eu estou falando aqui. Mas a gente sabe também, se você for esperto e já reparou as coisas que a gente fala aqui, o modo como a gente fala aqui, você já reparou que vai precisar assistir essas aulas algumas vezes. O ideal é que você assiste uma primeira vez, perifericamente, a gente já está assistindo aqui comigo, vai tomando nota, e se quiser assistir uma segunda vez com mais calma, anotando, tirando ali os propósitos, tirando as lições, vai ser muito bom também. Muita, 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 muita gente, você vê, são 70 mil pessoas assistindo isso aqui. É claro que ao vivo é menos gente, mas no final da semana é o que dá, mas 70 mil pessoas estão assistindo isso aqui. Muita gente fala assim, mas e aí, pelo amor de Deus, sei lá, oferece alguma coisa a mais, uma transcrição, oferece, eu pago, eu compro, alguma coisa do tipo. Faz todo o sentido do mundo mesmo, né? Então, a gente já está pensando nisso e vai, provavelmente a gente vai entregar alguma coisa para você, vai oferecer a possibilidade de alguma coisa a mais aí para vocês, tá bom? Que faça sentido, que ajude nos estudos, que ajude na concretização do que eu falo aqui toda semana. Eu sei que dá uma trabalheira danada, imagina, o meu ritmo de fala é muito expresso, muito veloz. Não chega a ser um ataque lalí, mas eu tenho uma hiperlalí, eu falo rápido, eu sei disso, eu falo rápido porque é o meu jeito, porque é o jeito que eu faço mesmo. Então, não dá nem para assistir essa aula direito na velocidade 2, na velocidade 1,5 do YouTube, né? Senão você não entende o que eu estou falando. Então, assim, transcrever isso aqui dá um trabalho danado, porque transcrever não é só verter em papel as coisas que eu falo, mas é organizar tudo, dividir em capítulos, dividir em pontos, correlacionar, botar as notas, onde é que eu tirei, onde é que eu não tirei. Só uma coisa também, uma aula, como essa que eu dou, não tem como toda hora eu ficar parando e falando, isso quem disse foi fulano, isso quem disse foi beltrano, isso aqui é do Luiz Gonzaga, isso aqui é do Juliano Marias, isso aqui é do Lopes Carvalho, isso aqui é do Lavelha, isso aqui é do Aristóteles, isso aqui não dá. Você vai falando a aula e pronto, é assim que faz. Na aula, na transcrição, no livro, na transcrição, aí sim, a gente faz um trabalho para vocês, para vocês poderem ir atrás. Ah, eu me interesso muito, puta, adorei esse tema aqui que você falou, doutorito, que o senhor falou que você falou, Ítalo. Onde é que está? Pronto, na transcrição você saberia. Essa que é a ideia também, a gente está de algum modo... Deixa eu só botar aqui no modo avião, me ligaram agora aqui. A gente está de algum modo organizando isso tudo, beleza? Então, peraí. Pronto, voltou aqui. Eu estou organizando isso, vamos ver como a gente faz para vocês. Beleza? Vai ser do cacete, vai ser muito bom, vai ser incrível. Hoje o que eu vou falar com vocês? Então, nas primeiras aulas, a gente falou sobre as três... Nessas primeiras aulas, a gente falou sobre as três primeiras lâminas do tarô, como o fio condutor. Na última live, foi uma live muito, muito, muito... Na última aula, foi uma aula muito, muito, muito importante. Foi muito boa, impactou muita gente, foi muito boa para muita gente. Por quê? Porque ali a gente foi descortinando os eixos narrativos possíveis. Aquilo ali é uma das coisas centrais de toda a psicologia, das coisas centrais de todo o ajuste biográfico que alguém pretenda fazer. O que é um ajuste biográfico? É o seguinte, olha... Eu estou ali, vivendo, mas eu não sei exatamente a minha história. Isso foi o assunto da aula passada. Olha, a aula passada é o seguinte, eu vou te dar aqui qual que é a ferramenta para você entrar na tua vida. Qual a ferramenta para você entrar na tua vida? Então, a primeira coisa é você fazer um ajuste narrativo. Eu preciso saber o seguinte, olha, que história que eu estou contando? Diante dessa vida aqui, qual é a minha história? Qual que é a minha história? Então, essa é uma coisa. Olha, em 2000 e... Bem, já não lembro, mas há muitos anos, há muitos anos, já tem 4, 5, 6 anos, sei lá, eu lembro que eu fiz uma postagem no qual eu falei assim, olha, a grande coisa é você entender o seguinte, existem as 12 camadas da personalidade humana, as 22 cartas do tarô, as 7 faculdades, os 4 ecos, as 4 narrativas e os 4 personagens. Eu falei assim, olha, ali eu já tinha anunciado tudo. Naquela, uma postagem muito, muito, muito antiga, lá nos primórdios do Facebook, sei lá, 2009, 2010, sei lá, 2011, eu não lembro quando eu fiz essa publicação, lá estava tudo. Então, nesse curso de algum modo, eu vou começar a articular tudo. E vou colocar, vou descortinar aqui qual que é o grande panorama da psicologia verdadeira. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui ao longo desses nossos encontros no ano. Então, fica calmo, isso não adianta você querer entender tudo de uma vez, não dá para entender tudo de uma vez, por isso que a gente está de um ano falando dessas coisas. Tem uma coisinha aqui que é só um, só um aquecimento aqui da nossa aula de hoje, que é bom todo mundo ter isso na cabeça também. Coisa que chama atenção. E por isso que eu acho, de verdade, de verdade, de verdade, eu acho vocês assim, vocês são muito, 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 muito selecionados mesmo. Muito selecionados mesmo. É assombrosa, de fato assombroso o número de gente que fica aqui assistindo essas lives até o final, as aulas até o final, sei que vocês gostam de mim em alguma medida, mas pelas perguntas, pelas perguntas que vocês fazem, eu estou entendendo que vocês estão acompanhando o que eu estou falando mesmo. O que é assombroso. Porque a média, preste atenção, a média de capacidade que o brasileiro tem de acompanhar uma narrativa é muito baixa. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Então, eu sei que você vai ter que examinar em você e não tem problema se você encontrar isso em você. Isso é o esperado. O que acontece com vocês que estão aqui que é assombroso, que é fora da curva, que é fora da média. Então, ontem, anteontem, sei lá, a gente publicou uma seleção da última aula, um videozinho de um minuto na minha timeline, lá no Instagram, na qual eu falava assim, olha só, se você tem um eixo narrativo do prazer, se o que você procura é o prazer, o que vai acontecer com você? Vai acontecer que você vai para alguma atividade prazerosa, entre aspas, mas só que como nada na vida é prazeroso, nada na vida é 100% prazeroso, é claro, bem, o sol queima demais a tua pele, você fica com queimadura, não é prazeroso, vai doer. Você queria comer peixe, não tem peixe no restaurante, só tem carne, você não gosta muito de carne, vai ser desprazeroso, não tem peixe, você não vai gostar. Você vai, sei lá, para um lugar de sol, está chovendo, você vai ficar dentro de casa, vai achar gasto dinheiro à toa, vai ser chato. Beleza. O que acontece? O que aconteceu ali? Como as pessoas ouviram isso, e eu vou te explicar para vocês o que aconteceu. Presta atenção aqui, o núcleo conceitual da ideia estava nos primeiros 10 segundos do vídeo. Eu tinha um minuto, estava nos primeiros 10 segundos do vídeo. Então, nos primeiros 10 segundos do vídeo, eu enunciava o núcleo conceitual. O que é o núcleo conceitual? É em torno desta ideia que orbitam as outras. Em torno dessa ideia, as outras fazem sentido. Isso é uma história. Quando a gente está contando uma história, o que a gente está fazendo o tempo todo? É isso, olha. Tem uma ideia central aqui. É uma ideia central. Em torno dessa ideia central, eu vou ter que montar o cenário. Eu vou ter que montar a expectativa. Eu vou ter que montar a pergunta. Eu vou ter que predicar. Eu vou ter que dar as qualidades do núcleo. Para você poder entender do que se trata o núcleo. Para poder explicar o que eu estou querendo dizer em torno daquele núcleo. Então, nesse vídeozinho de um minuto, tinha uma ideia central. Outra coisa também, o vídeo está absolutamente bem editado. Está 100% bem editado. Está totalmente coerente o vídeo. Não tem nenhum erro na edição ali. O pessoal, de fato, tem uma lesão, tem uma dificuldade cognitiva. Muita gente tem inteligência limítrofe mesmo. A inteligência é limítrofe. Assim, olha, é quase, quase, quase um jumento. É quase, quase, quase um asno. É quase, 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 sei lá, uma criancinha de três anos. Mas é claro, não é. É um adulto, né? Então, assim, tem alguma experiência acumulada de vida. Parece um adulto. Parece que a gente está conversando com gente adulta. É claro, parece que a gente está conversando com gente adulta. Mas quando a pessoa se depara com uma situação dessa e demonstra uma incapacidade interpretativa que, assim, é assombrosa, na verdade, mas incapacidade interpretativa de criança de dois anos, assim, três anos. Tem filho meu de quatro anos que entenderia o que está sendo dito, o que está sendo dito ali. Porque, assim, eu consigo pegar o núcleo, consigo pegar o núcleo e em torno desse núcleo todo o resto orbita. Então, olha só, vamos lá. Imagina só, você ouviu aquele vídeo. O vídeo era assim. O vídeo de um minuto era assim. O que eu dizia? Eu dizia isso que eu acabei de dizer. Se o seu eixo narrativo é buscar só o prazer, se em torno disso a tua vida se dá, qual que é a situação na qual você se meta? Incluindo uma viagem para a Indonésia, vírgula, ou, ou entre parênteses, um tabo expresso, ou uma eurotrip, né? Não é óbvio que a Indonésia não fica na Europa, fica na Ásia. Então, você ainda é burro. Ah, a Indonésia não fica na Europa, fica na Ásia. Meu filho, presta atenção, presta atenção. Você acha que a Indonésia fica na Ásia? Você acha que a Indonésia fica na Europa? Pelo amor de Deus, meu amigo. Ah, assiste meus lives. Porra, puta que pariu, né? Eu tava falando de metafísica aristotélica, eu não tenho noção do mapa mundo. Então, essa é uma outra coisa. A pessoa não consegue entender o seguinte, olha, o que tá na cabeça desse cara que ele tá falando, veja, ele usou os termos precisos. É exatamente isso que ele quer dizer. Ele não tá querendo dizer outra coisa, ele tá querendo dizer exatamente isso que ele tá dizendo. Eu não vou ficar desculpando, excusando, completando. Isso a gente faz com gente burra, né? Com gente, assim, que não domina o que tá falando. Com gente que domina o que tá falando, não. Precisamente é isso que ele tá dizendo mesmo. Quem não tá entendendo sou eu. Você tá... Compreende a história? Então, o que acontece ali? Tinha um núcleo, tinha um núcleo, meu eixo narrativo é A, sei lá, buscar o prazer. E todo o rédito vai ser um desconforto. Se eu busco o prazer, tudo que me dá desprazer vai ser uma bosta. Minha viagem vai ser uma bosta, portanto. Ponto. Foi isso que foi dito. Todo mundo entendeu, vocês entenderam, né? Vocês entenderam. E algumas coisas não entenderam. Por quê? Primeiro lugar, não é primeiro lugar, ela chama incapacidade, isso é uma incapacidade real. Isso é uma das definições de inteligência limítrofe, né? Ou, se você quiser usar no termo do dia a dia, burrice. Burrice é isso. O que a pessoa faz? A pessoa é burra. Ela não consegue pegar em primeiro lugar qual que é o núcleo semântico. Qual que é o núcleo de significado do que o sujeito tá dizendo. Depois, ela tem uma exasperação afetiva. Ela ouve assim, viagem é ruim. É porque esse babaca não gosta de viajar. Por isso que ele tá falando que é ruim. Vai tomar no seu cu do seu mal amado. A tua viagem que foi ruim, teus filhos que são bagunceiros, não sei o que. Beleza. Isso é um sintoma, você tá entendendo? Isso é um sintoma. Isso não é uma agressividade da pessoa. A pessoa não é agressiva, tadinha. A pessoa é só burra. E tá demonstrando ali um sintoma quando fala sobre essas coisas. É isso que ela tá fazendo. Então, olha só, ela tem uma incapacidade de pegar o núcleo. Por quê? Porque tá 40 segundos distante. 40 segundos pra algumas pessoas, assim ó, tá 20 segundos distante. Ela não lembra. Ela não fixou. Ela não tem ideia. A narrativa pra ela já é muito longa. Essas pessoas são pessoas que vivem assim, ó. Elas não vivem nem de narrativa. Você vai sair com essas pessoas pra almoçar, por exemplo, elas só conseguem falar de coisas que estão no campo de visão delas. Elas não conseguem falar de mais nada. Elas não lembram de nada. Nada. Elas só lembram assim, ó. De coisas que estão afetando ela ali. Ou seja, uma tia fez uma fofoca contra mim, isso tá me afetando. Sei lá. Então ela fala disso. Ou então ela fala assim, da carne no prato, do garçom que passou, da mulher de cabelo azul do lado. É um simples preconceitozinho. Vai falando só dessas coisas que estão chamando a atenção. O que acontece? O papo, às vezes, não rende muito. E a pessoa vai e olha pro seu Instagram. E olha pro seu, sei lá, faz outra coisa e fica aqueles silêncios sepulcrais em mesa de restaurante. É esse tipo de gente. É esse tipo de gente. Mas, ó. Vocês, por um milagre, sei lá, existe uma fração de pessoas no Brasil ainda, milagrosamente, que de algum modo, sei lá, conseguiram cultivar a inteligência mínima. Uma inteligência mínima. O mínimo da inteligência é você conseguir manter a atenção no que é o centro do que você tem que inteligir. O do centro que você tem que inteligir. O centro que você tem que inteligir, em geral, veja bem, você não sabe onde está. Isso que é a própria da inteligência. Não sabe onde está. Isso é a própria da inteligência. Só que é espantoso, assim. Ali era um vídeo de um minuto. É um vídeo de um minuto só. As pessoas não têm capacidade de manter a atenção por um minuto. Elas esquecem o que foi dito. E a atenção vai ficar só no final. falar, viagem é ruim, viagem é ruim porra nenhuma, viagem é uma delícia, você que é um burro. O que uma pessoa de inteligência normal faria? Falar assim, ah, que interessante. Isso tudo acontece. Eu viajo, eu sei que às vezes é ruim, mas eu gosto de viajar. O que você tinha que pensar? Legal, o meu eixo narrativo não é buscar o prazer. Deve ser outro, então. É isso que a pessoa falaria. Falar assim, não, é isso mesmo. É, então, é verdade. Falta água, eu me queimo, às vezes só tem lagosta e eu gosto de comer carne, mas eu continuo gostando de viajar. Viajar, eu adoro viajar, mesmo sendo desconfortável. Logo, o meu eixo narrativo não é a busca do prazer. Deve ser algum outro. Pronto. É isso que a pessoa fala. Mas aí você começa a desconfiar. Essa pessoa está só querendo dizer que gosta de viajar mesmo, porque uma pessoa com uma inteligência limítrofe desse modo, dá duas uma. Ou ela é uma chudra, chudra mesmo, que é o que a gente falou na aula passada. O que é o chudra para a gente falar na aula passada? O chudra da aula passada é o seguinte, é o sujeito cujo eixo narrativo, ou seja, como ele conta a história dele? Como ele conta a história dele? Ele conta a história dele do seguinte modo. Bem, se eu perguntar para você agora, você perguntou na semana passada, perguntar para você agora, assim, me conta a tua história, cara. Qual que é a tua história? Qual que é a história da tua vida? A maior parte das pessoas vai ter uma dificuldade enorme de conseguir sintetizar em duas frases, em uma frase com a história da vida delas. Então, eu já estou dizendo, foi por isso que eu dei aula passada. Você tem quatro eixos narrativos possíveis. Um deles, um eixo indigno, um eixo que não é decente, que é impossível, por isso é indecente, indigno. É assim, eu quero só prazer, eu quero evitar o desconforto. Eu quero evitar o desconforto. Minha vida é só buscar, assim, um conforto. O conforto mais imediato possível. Nenhum conforto que exija muito esforço. Porque, assim, você mora em uma boa casa, você ter uma empresa, isso não é confortável no sentido da operação diária. Você vai ter um monte de desconforto, vai ter que acordar cedo, vai ter que se submetido ao oficial de justiça, você vai ter que ir ao tribunal fazer, como é que é o nome daquilo? Audiência trabalhista. Obrigado, Lequim. Então, assim, você não tá, a tua história não é uma história de busca do prazer imediato, é uma outra coisa. Agora, tem gente que chamar pra gente que tem uma busca do prazer imediato, assim, eu só vou agir naquilo que é confortável pra mim, naquilo que é gostosinho aqui. Isso é o eixo do chuta. Existe aí, num quinto eixo narrativo, que eu não falei semana passada, porque esse eixo, assim, olha, meu filho, a pessoa que tem esse eixo narrativo, ela nem tá aqui, mas tá lá no Instagram, tá lá no Facebook, tá vendo as coisas. Tem um quinto eixo narrativo, que são os coitadinhos, destrutivos, que a gente tem que cuidar deles. Essa pessoa não tem sequer um eixo narrativo. É o que a gente chama o seguinte, olha só, o parya. O parya é o quinto eixo narrativo. Então, assim, você tem lá o Brahmani, o Kshatra, o Vashya e o Shudra. São os quatro eixos narrativos que a gente falou na semana passada, né? Então, o sujeito que tá olhando pra matéria, o sujeito que tá olhando pra transcendência, o sujeito que tá olhando de modo objetivo ou subjetivo. Falamos disso semana passada. Se você não acompanhou, não tem problema. Se você não viu, não tem problema. Mas tem ainda um quinto eixo narrativo, ou seja, uma quinta forma de contar a própria história que sequer é ele que tá contando a própria história. Ele não sabe de onde vem aquela história. Esses são os paryas. O parya é o seguinte, onde quer que ele chegue, ele queima tudo. Ele, assim, ele é um lumpen. Não é nem louco, porque o louco é uma lesão. O sujeito geral tem uma lesão na sua arquitetura cerebral. O parya, os loucos, eles estão nos parres. assim, olha, os loucos graves, os esquilofrenos graves. Mas o que é o parya? O parya é aquele sujeito assim, olha, você tem que cuidar dele só. Esse sujeito, assim, não dá pra ouvir direito, você não vai poder tomar ele com muito em consideração. Tudo que ele faz é uma bagunça sem fim. Ele não tem nada na cabeça. As coisas que ele faz também não dão prazer, também não dão conforto. É uma loucura sem fim a vida desses sujeitos. Então, numa sociedade normal organizada, o parya, os paryas, uma sociedade normal organizada, os paryas estão onde? Eles estão na periferia, sendo cuidados. Ou estão sendo cuidados pelo Estado mesmo, ou estão sendo cuidados pelas igrejas, ou estão sendo cuidados pelos homens e mulheres de boa vontade, caridosos. Esse é um mendigo, por exemplo. Geral, os mendigos são párias. Eles estão a par. Eles estão a par da narrativa vital possível. A narrativa vital possível. Veja, o Shudra, veja bem assim, o Shudra, não é impossível você narrar a sua vida assim. Você vai narrar a sua vida assim. O que é impossível para o Shudra? É encontrar felicidade. Isso é impossível para o Shudra. É encontrar felicidade. Mas é possível narrar a vida feito um Shudra? É possível narrar a vida tipo assim, ah, o que eu quero é mesmo prazer e desprazer. Agora, e o parya? E o parya? Não, parya não. O parya assim, não tem narrativa. É tudo uma loucura a vida dele. Onde ele quer que ele chegue, ele bagunça, ele vira do avesso, não está entendendo o que está acontecendo. O que acontece? Como eu disse, uma sociedade normal organizada, os parres, eles estão a par mesmo da sociedade. Estão sendo cuidados por alguém. No nosso tempo, curiosamente, os parias inclusive estão de terno e gravata em Brasília. Tem parias que são deputados hoje. Tem parias que são deputados. Tem parias que chegam lá, o sujeito foi eleito, foi eleito, tem a base lá de que ele elegeu. O sujeito chega lá e começa a fazer tudo ao contrário. Ele não sabe o que está fazendo. Aí tu vai olhar para a história passada dele, o sujeito assim, ele nunca deu certo em nada, ele destruiu tudo, ele fazia tudo ao contrário, tudo ao avesso, tudo ao avesso. Isso é uma loucura sem fim. É uma loucura sem fim. Esses são os parias. Então tem gente que é paria. Não se expande. Algumas pessoas podem ter notado a aula passada, a gente está falando dentro da normalidade. Né? Ó, o pessoal aqui citando, Alexandre Frota, possivelmente, possivelmente, citou aqui, possivelmente, né? Quer dizer, olha para a história dele de ator, olha para a história dele de, sei lá, ele era cantor, Alexandre Frota, não sei o que ele era. Ninguém sabe muito assim, de onde veio o Alexandre Frota. Uma coisa maluca. Por que ele chegou a ser deputado? Um negócio maluco. Ele tinha que ser cuidado, você está entendendo? Um sujeito sem lugar. Veja, temos que cuidar dele. Esse sujeito, assim, ele não, coitado, não sabe o que faz, não sabe o que fala, não dá para levar a sério, não tem o eixo narrativo ali, tem uma inconsistência biográfica vital do início ao fim. Então vamos cuidar dele. Isso é uma sociedade organizada tradicional faria. Nossa sociedade que é uma loucura sem fim, ele é tomado por um modelo, um modelo de função social. Olha, grave, né? A gente está no momento hoje, como é que um dia vão descrever a história do nosso tempo que a gente viveu assim como os pares ilustres. Temos pares ilustres hoje. Páres são, isso é uma loucura? Isso é uma loucura sem fim? Então por isso está tudo desorganizado. É uma falta de eixo, de centro, brutal. Porque as pessoas começam a se confundir. As pessoas são pessoas de boa vontade, as mães de família, os pais de família, os professores, tem a vida normal. Como não tem esses conceitos claros na cabeça, a pessoa não está entendendo. O sujeito está de gravata, o sujeito... Ele não está entendendo. Ele é uma loucura sem fim. Você não tem que ouvir o que ele está falando. Caralho, eu não vou ouvir. É uma loucura? Pega a biografia desse sujeito. Não tem pé nem cabeça. É tudo assim, ele queima, 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 faz merda, vira do avesso, queima, faz merda, vira do avesso, o quê? Você não tem que levar a sério essas pessoas mesmo. Tem que cuidar delas. É assim que faz. Você cuida delas. Pronto. Acabou. É assim que você vai fazer. O Brasil, a gente fala assim, o Brasil está na quarta camada. Isso é uma outra questão. Eu vou falar hoje das camadas também. Mas o Brasil é um lugar onde os páreas, eles estão em número muito alto. Muito alto. Você pega assim, a taxa do INSS, a taxa de pessoas que vivem de benefício, que são afastadas, são afastadas por laudo, etc., com doença mental grave. É muito alto o número de brasileiros que vivem de pensão. Muito alto. São sujeitos assim, olha, eles não conseguem tomar conta da própria vida. Alguém tem que cuidar deles. Onde eles chegam, eles viram tudo do avesso. Viram tudo do avesso. Então, o que acontece aqui? Aqui é o seguinte, tem uma inversão de normalidade. Porque a gente tem pares dentro de casa que a gente ama. Tem pares que estão no Senado. Tem pares que estão no Parlamento. Tem pares que estão nas empresas. Uma loucura. Nossa visão, ela começa a ficar louca. A gente pega os princípios, a gente começa a olhar a coisa e toma por normal. Por normal. Preste atenção que eu não vou falar agora. Preste atenção que eu não vou falar agora. Já anota aí se você quiser. A gente toma por normal, por normal, certos tipos humanos, certos tipos humanos que a gente só deveria conhecer por contraste. Por contraste. A gente não deveria desejar ser como eles. Preste atenção que eu vou falar agora aqui. Tem tipos humanos que existem, vai sempre existir, sempre vão existir certos tipos humanos, que a gente vai conhecer por contraste. Como assim? A gente vai desejar por contraste. O que significa isso? Olha, existe esse tipo aqui, eu não vou querer ser nada igual a ele. Não é porque ele tem dinheiro, não é porque ele é mais bonito que eu, não é porque ele tem um terno, não é porque, bem, não é desejável ser ele. Não é desejável ser ele. Veja, eu não estou dizendo que o Michael Jackson era um páreo, não era um páreo, o Michael Jackson. Mas algumas pessoas, uma vez eu lembro, era muito novo, uma pessoa falou assim, nossa, eu queria ter o dinheiro do Michael Jackson, a pessoa falou. Aí eu virei e perguntei para ela, mas você queria ser o Michael Jackson? A vida do Michael Jackson é uma tristeza do início ao fim, uma vida de solidão, de abandono, uma vida de exploração no início da carreira dele, uma coisa, é tristeza, você conhece a biografia do Michael Jackson, você fala assim, nossa mãe, coitado do Michael Jackson. Eu sei ele, ele tem fama, ele é famoso, talvez seja o artista mais famoso do mundo, mais famoso do mundo, todo mundo conhece o Michael Jackson. Sucesso do início ao fim da vida, o cara era o Jackson 5 lá, dançava, cantava, porra, pretinho, lindo, maravilhoso de ver, mais tristeza, uma exploração sem fim. Depois o cara não parou, era hit atrás hit, sucesso atrás sucesso, e acaba morrendo de overdose lá. Enfim, você quer ser o Michael Jackson? Essa é a pergunta. Não dá pra olhar isoladamente, eu quero ter o dinheiro do Michael Jackson. Eu falei, é, mas cara, mas você quer ser o Michael Jackson? É tristeza sem fim, é tristeza sem fim, não, não, o Michael Jackson não é pra você querer ser o Michael Jackson, você quer cuidar do Michael Jackson, você tá entendendo? Uma confusão ali, confusão na vida dele, uma coisa, tadinho, tadinho, uma pessoa que fosse amigo do Michael Jackson, conversa com o Michael Jackson, tinha que olhar pra ele assim, tomando conta dele. E talou, só pra estar brincando, toma conta, o dinheiro do cara aí, porra, o dinheiro do cara é milionário, vai cuidar dele, porra, ele que cuida de mim. Pronto, beleza, cara, você acabou de dizer isso, você acabou de dizer, você tá abaixo do nível de moralidade, você é um sujeito que não entendeu nada sobre a vida humana, o que diabo você quer na vida? A tua vida vai dar um problema, vai ser problemática, vai ser realmente problemática a sua vida. Você vai se meter, você se meteu num fosso e tapou esse fosso, e tá olhando só pro teu pé, tá olhando assim, pra que não importa, você tá olhando pra coisa mais baixa do ser humano. Tudo bem que o Michael Jackson tinha dinheiro, algum dinheiro ele devia ter mesmo. Meu filho, mas, veja bem, ele tem uma vida, né? É uma vida triste pra cacete, é uma vida, miseravelmente triste a vida do Michael Jackson. É uma vida miseravelmente triste. É isso mesmo que você quer? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer, é isso mesmo que você quer? Então veja, olha só, presta atenção aqui, além desses sujeitos, tem uns páreas. O páreo é o seguinte, cara, nada nessa vida é desejável, eu não preciso ficar olhando pra essa vida. Então, isso é uma coisa que tem que ter no teu olho, não se confunda, não se confunda. O sujeito tem dinheiro, às vezes é até mais bonito que você, para de olhar pra biografia dessa pessoa, se essa pessoa se é um párea. Porque sabe o que vai acabar acontecendo? Por desejar a periferia dele, por você desejar o que é periférico nesse sujeito, você acaba se transformando nele. Você acaba se transformando nele. lembra daquele verso? Um dos versos mais altos de toda a poética, de toda a poética mundial? Transforma-se o amador na coisa amada. Transforma-se o amador, ou seja, aquele que ama vai se transformar naquilo que ele ama. Se você começa a amar, sei lá, você ama o terno, você ama a posição social de um fulano que não é excelente, de um fulano odioso, de um fulano que é um párea, você vai se transformar nele, meu caro. Você vai se transformar nele. É nisso que vai acontecer contigo. É isso que vai acontecer contigo. Esse é um grande problema. Então, assim, ó, a vida desses atores é uma das coisas mais tristes do mundo. Biografia de ator de Hollywood, cara, é muito triste. É muito triste. É assim, é... Abandono, traição, tristeza atrás de tristeza, overdose, tentativa de suicídio uma atrás da outra. Isso não é um estereótipo. Isso aí que é. É o que é. Você olha para esse sujeito e para esses atores de Hollywood, ator mesmo aqui, brasileiro, você é muito grave, essa porra. Não é muito grave. Só que o que acontece? Eles estão sendo expostos toda... Eles estão em grande disposição. Eles são um grande modelo hoje de uma parte da população. Então, até para ter inveja, essa é a minha recomendação para você. Até para ter inveja, você tem que ordenar a tua inveja. Não dá para matar a inveja do dia para a noite. Então, você tem que invejar quem pode ser invejado. Você tem que invejar quem pode ser invejado. Eu não conheço muito de jogador de futebol, mas eu sei que eles têm uma vida muito triste também. Uma vida solitária para cacete. Uma vida de porra... Família em cima de família. Aí não paga pensão de filho. É normal esse negócio. É normal, claro. Imagina só. Um menino, tinha uma porra nenhuma, tinha uma vida normal, uma vida pobre. de repente o sujeito vai para a Ásia, vai para Paris, vai para algum canto, tem todo o dinheiro do mundo, as mulheres querendo namorar com ele. Parece muito legal aquilo tudo. O sujeito perde o centro, perde seus valores, perde seus ideais. Normal. Por quê? Porque, claro, uma bela mulher, um bom prato de comida, a fama, os aplausos estão aqui, estão no nosso rosto, aqui na frente. Os valores ideais estão mais longe. Então, é fácil se confundir. É fácil demais se confundir. O sujeito perde o centro, só que ele tem muito dinheiro, ele tem fama, e eles viram um objeto de desejo. Quando você deseja a vida deles, você se transforma neles. Você se transforma neles. Só que só na parte ruim, porque na parte boa não adianta. Você quer se transformar num sujeito que tem muito dinheiro, você inveja o dinheiro dele, preste atenção, você não consegue ter o dinheiro dele pela inveja. Você vai ter que trabalhar para ter dinheiro, concorda? Mas você consegue se transformar no que ele faz, porque fazer é só fazer. No que ele quer, porque querer é só querer. No que ele vê, porque ver é só ver. Mas não no que ele tem, porque para ter, ele não vai te dar o que é dele. Não é isso? Então, transforma-se um amador na coisa amada, mas vem, só na parte ruim da coisa amada, nesse sentido. Você não vai se transformar, você não vai ficar milionário como jogador de futebol, você não vai ficar famoso como um artista, você não vai ficar lindo e maravilhoso como, sei lá, você não vai ter os glúteos na Anitta, porque você ficou olhando para a Anitta. Não vai. Mas o conjunto de desejos, o conjunto de ideais da Anitta, você vai acabar adquirindo. O conjunto de ideais de desejos de jogo de futebol, você vai acabar tendo. Aí você tem que ver, é isso que você quer? É isso que você quer? Bem, eu não conheço a biografia da Anitta, da Anitta, eu não posso falar nada. Nunca li, não conheço. Conheço algo que chega perifericamente, não dá para falar sobre ela, tadinha. Mas sobre esses outros sujeitos que você deseja, então você fica lá vendo o Instagram o dia inteiro, você quer ser aquela pessoa, porque você fica vendo lá o corpo da pessoa, você fica lá vendo as roupas da pessoa, você fica lá vendo aquele negócio da pessoa. Olha, você vai ficar pensando só no que ela pensa, você vai se transformar no que ela se transforma só na parte ruim, não na parte boa. Agora, se você está olhando para uma pessoa que é ideal, uma pessoa que é excelente, uma pessoa que de fato, sei lá, ela tem as coisas que você quer ser e não ter, peraí, você está aqui, esse é o grande, eu sei que isso aqui parece cafonice, isso aqui parece clichê, mas é um puta clichê. Quando você deseja alguém pelo que a pessoa tem, você não tem o que ela tem, materialmente falando, mas você se transforma no que ela é. Você se transforma no que ela é. Então, idealmente, a gente tinha que olhar para pessoas que são o que você quer ser, e não que tem o que você quer ter. Você não consegue, você não conquiste o que você quer ter olhando. É só tomar um cuidado, tem que tomar um cuidado só com esse negócio. Não é tão dramático, não é tão decisivo, tão definitivo quanto eu estou falando, óbvio, mas tem algo aí, tem algo aí. Ora, 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 se você não conhece os eixos narrativos possíveis, você não vai conseguir olhar para as pessoas, é uma confusão sem fim. E eu me pergunto, olha, como é que os psicólogos, como é que os psiquiatras, como é que os coaches, como é que os sacerdotes, como é que os diretores espirituais, como é que os conselheiros, eles atendem gente sem ter esses conceitos claros, claros, cristalinos como água na cabeça, né? É uma confusão sem fim, é uma confusão sem fim, porque não tem um eixo, não tem um núcleo do atendimento. É um enxugar gelo, é um tapar buraco, é uma coisa que não vai funcionar. Eu estou falando isso, olha, com preocupação, com dó um pouco, eu posso falar isso claramente, porque eu nem atendo mais, sem interesse nenhum, nesse sentido, eu não atendo mais, não estou querendo que vocês sejam meus pacientes, né? Eu não atendo mais, gente. Tem um ano já, quase. Então, não é com interesse próprio que eu falo isso. Você está falando isso com preocupação, olha, você que atende alguém, tem que ter isso muito claro na tua cabeça, muito claro na tua cabeça. Olha só, tem quatro narrativas possíveis e uma narrativa que é a narrativa do párea. Não, olha, preenche o que eu vou falar agora, isso aqui é só uma chave. Não se escandalize, não se escandalize. Se você começar a descobrir que, sei lá, 50% das pessoas que você admira, você fizer uma lista, assim, quem eu admiro? 50% das pessoas são páreas. A gente está em uma sociedade muito doente hoje. Num tempo, assim, eu não gosto de falar de tempo sombrio, porque foda-se, sei lá se é sombrio ou não, mas assim, num tempo esquisito. Tem párea de terno, tem párea no showbiz, tem párea na empresa, tem párea em tudo quanto é canto. Em tudo quanto é canto. Então, a coisa é essa, faz uma lista das pessoas que você admira e vê. E vê lá. Vai pensar na vida dela. Dá uma olhada na vida dela. Sei lá, cara, se eu quero isso, não sei. Aí, rapaz. Não sei, não conheço direito. É grave? É de algum modo grave essa porra. De algum modo grave. A primeira coisa é, você conheceu a biografia, você conheceu os eixos narrativos na semana passada e hoje a gente está terminando de concluir, está concluindo. Você vai escolher o seu, foi o que eu falei. Escolhe qualquer um, meu filho. Você não sabe para que você nasceu, né? Então, escolhe qualquer um. Escolhe qualquer eixo narrativo. O eixo do serviço é sempre o melhor, né? Né, Lequinha? A gente estava falando na semana passada. O eixo do serviço é sempre melhor que assim, se você quisesse ter o eixo da nobreza, o eixo da morte pelo outro ou o eixo da intelectual, você vai precisar passar pelo eixo do serviço. Então, comece por ele. Ele é o melhor para começar mesmo. Mas se mantenha lá por cinco anos, por dez anos. escolha pessoas que não sejam páreas para você ficar vendo o dia inteiro. Então, você tem que ver assim, cara, lista do Instagram, sei lá, quem são as pessoas que eu sigo? Isso fala muito, 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 muito sobre você. Vai falar muito, 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 muito sobre você. Deixa eu te falar uma coisa aqui que você precisa entender. que é uma das grandes, enfim, é uma outra coisa também. Que é assim, as pessoas têm ideais e sonhos. Algumas, outras pessoas já não têm mais. Algumas, outras pessoas já morreram. Não tem mais ideais nem sonhos. Algumas pessoas têm ideais e sonhos. Queriam ser cantoras. Queriam ser intelectuais. Queriam ser pessoas justas. Queriam ser coach. Queriam ser não sei o quê. Mas olha, é muito difícil porque eu trabalho com uma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço. Eu trabalho, sei lá, eu sou contador e queria ser coach. Eu sou, sei lá, advogado e queria ser psicólogo. Eu sou dona de casa e queria... Vai levar. Tudo bem. A primeira imoralidade que você tem que matar dentro de você é essa dissociação entre o que você faz para sobreviver porque é a tua obrigação e o que você faria porque você gosta ou porque é o teu ideal, porque é o teu propósito. Para com esse negócio. Mas deixa eu dar uma outra chave para você aqui. E você vai ter que responder isso com muita honestidade para mim. O que você faz no teu tempo livre? Deixa eu te falar. Sabe o que você vale? Você vale o que você faz no seu tempo livre. É isso que você vale. Isso é uma puta métrica. O que você faz no seu tempo livre? Isso é o que você, de fato, quer ser. Isso é o que vale a tua biografia. Se o teu tempo livre não faz nada, você só faz nada. Você descansa, sei lá. Você fica vendo Instagram. Você fica jogando joguinho. Você quer saber o que você quer ser? Você quer ser um preguiçoso. Você quer ser um sujeito que joga joguinho. O que você faz no teu tempo livre, no tempo que você não está trabalhando, é o que você é. Não tem mistério, cara. Então não vem para mim que eu queria ser tal coisa. Que bom, cara. Que bom que você queria ser tal coisa. O que você faz no teu tempo livre? Aí a pessoa fala assim, não responde, não sabe o que faz. Então você não queria ser, cara. Para, para. Você vai morrer fudido. É o que vai acontecer contigo, cara. Você está entendendo? Enquanto você não ajustar o teu tempo livre, você vai morrer... Aí está uma pessoa, eu já trabalho muito. Eu tenho que descansar. Eu entendi? O que você quer ser na vida é um sujeito que descansa, porra. Entenda isso. É simples. Então, eu já trabalho muito. Eu tenho que me divertir. Eu entendi. Então você quer ser um sujeito na vida que se diverte. É simples, cara. É só isso que você quer ser. Não vem com isso para cima de mim. De mim você pode vir, tanto faz. Mas não faz isso com você. Então você quer ser psicólogo, mas você é advogado? Tá bom. O que você faz no seu tempo livre? Você estudou psicologia? Você vai para a praça conversar com um velho para entender como é que velho funciona? Você vai para a praça para conversar com... O jeito que está no ponto de ônibus para entender como é que a gente funciona? Você vai para o mercado e conversa com a mulher da fila do lado para entender como é que a gente funciona? Você fala, talvez você goste mesmo de psicologia, então. Ah. E aí você está calmo. Você não tem aflição. Você fala, é, algum dia, se eu puder viver, se eu puder ganhar dinheiro. Deixa eu entender uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Sabe por que as pessoas trabalham? As pessoas não trabalham para... Preste atenção no que eu vou falar. Porque você que está dentro do eixo narrativo, porque são várias confusões para achar eixo narrativo, tá? São várias confusões para achar eixo narrativo. Sabe por que as pessoas trabalham? As pessoas não trabalham por propósito. As pessoas não trabalham por amor. As pessoas trabalham para ganhar dinheiro, para se sustentar. Para deixar de ser um fardo, um peso para os outros. É por isso que as pessoas trabalham. Isso é belo, isso é moral, é por isso que o trabalho funciona, é por isso que o trabalho serve, é por isso que ele existe. Ok? O que acontece? Alguns amigos meus, inclusive, de modo assim, muito honesto até, mas esquecido. Lembra que eu falei? A maior parte das pessoas não consegue lembrar 20 segundos de distância naquele videozinho que eu falei do Instagram no início. Não tem 20 segundos de memória, não retém na cabeça 20 segundos. 40 segundos de eixo narrativo. Então a pessoa, ela esquece o que é a vida dela. Então eu tenho alguns amigos meus que estão nesse setor do coach, estão no setor do motivacional, que compram aquelas histórias do Simon Sinek, do viver por propósito, do encontrar o seu porquê, e falam assim, olha meu filho, você tem que trabalhar por propósito, por amor. Você tem que trabalhar por propósito, por amor. Fala, olha, meu amigo, que eu gosto muito, né? Alguns amigos meus mesmo, são coaches, são pessoas muito boas, boníssimas, mas falam porque são esquecidos. Eu falo, olha, lembra direito do início da tua história e você trabalhava por amor ou você trabalhava por dinheiro? Porque todo mundo trabalha por dinheiro. Por exemplo, me escuta aqui agora. Olha que crueldade eu estaria fazendo com você. Preste atenção agora. preste atenção aqui porque isso aqui confunde o eixo narrativo demais. Isso confunde muito o eixo narrativo. Você precisa ter isso na tua cabeça pra você e pros teus pacientes, pra pessoas que você atendem. Eu, porque, olha só, eu não tô ganhando nada vindo aqui no YouTube hoje falar com você. Você concorda? Eu não monetizo esse vídeo. Eu não tô vendendo nada pra você. É... Sei lá, eu podia estar agora com meus filhos, eu podia estar fumando lá na Candice, lá onde eu gosto de fumar, com meus amigos. Eu podia estar, sei lá, competindo com a minha irmã no Apple Watch aqui pra ver quem queima mais caloria, podia estar estudando. Mas não, tô aqui com vocês falando. Por que que eu tô fazendo isso? Pelo meu propósito. Falei, falou, então você só pode até de sacanagem, meu filho, porque você tava dizendo o contrário. A gente não trabalha por propósito, a gente trabalha por dinheiro, por obrigação. Esse é o erro. Então, se eu falasse isso pra você, eu seria um criminoso, um filho da puta. Eu estaria te oprimindo, eu estaria matando a tua biografia. Porque olha só o que você não pode esquecer. Vamos lá. Por que que eu hoje, hoje, eu, Ítalo Marcilli, posso trabalhar pelo meu propósito? Eu posso trabalhar, sei lá, só pra oferecer algo pra vocês que não tem uma recompensa pecuniária. Então, sei lá, o amor ao que eu faço tá de fato acima da recompensa pecuniária, da recompensa de dinheiro que eu recebo. Por que, meu Deus do céu? Porque algumas coisas aconteceram na minha vida, algumas coisas aconteceram na minha vida, que você também não controla direito. Não, não é porque eu me dou, não. Não é. Não, Edita, vamos deixar de... Eu sei que você falou isso porque você gosta de mim, né? Mas vamos ser honestos e vamos me tirar um pouco do pedestal nesse sentido? E eu preciso que você entenda o que acontece com esses coaches, com esses meus amigos que falam isso. Por que que eu posso fazer isso hoje? Porque eu já consegui reunir uma quantidade de dinheiro suficiente com o meu trabalho de tal modo que eu não preciso mais de trabalho pra ter dinheiro. É só por isso. Esses todos meus amigos se esquecem. Hoje eles estão milionários. Então, hoje eles podem falar você tem que encontrar o teu porquê, o teu propósito, o teu amor no trabalho. É isso aí. Porque, olha só, deixa eu entender uma coisa. Só uma pessoa que tem esse drive, que tem esse funcionamento, que tem essa motivação, ela continua trabalhando mesmo já tendo dinheiro suficiente pra não precisar mais trabalhar na vida. Entendeu? Então, só uma pessoa que tem... De fato, eu trabalho pelo meu propósito, eu trabalho pelo meu amor, beleza. Só uma pessoa que tem essa motivação que a pessoa continua trabalhando mesmo sem precisar de dinheiro. É assim que se faz. É assim que se faz. Tá certinho. Tá certinho. Mas a pessoa que precisa de dinheiro, que é o caso de 99,999% da população, você precisa... Você não acumulou dinheiro suficiente pro resto da tua vida. Você não é milionário, você não é bilionário. Então, você precisa trabalhar pra ganhar dinheiro. Simples, cara. Relaxa. Ó, deixa eu te falar uma coisa? Para aí e relaxa aí. O que que você faz nas oito horas que você tá trabalhando? Você não tá fazendo o teu propósito, você não tá fazendo por amor, você tá... É o amor a quem? A quem... Presta atenção. É o amor a quê? A quem não vai precisar te sustentar porque você resolveu ser um vagabundo. Esse é o amor e o propósito de quem trabalha porque precisa de dinheiro. Por que que você trabalha? Por que que você vai ser caixa de padaria? Por que que você vai ser motorista de Uber? Por que que você vai ser médico? Por que você vai ser advogado? Porque você não vai ser um peso para os teus pais, para a tua família, para as pessoas que gostam de você. Porque se você não trabalha, alguém tá te sustentando. Isso é imoral. É... Por isso que as pessoas... Então, só. Aju... Bota isso na tua cabeça. Você vai se acalmar monstruosamente. Eu tô te falando isso não só do fundo do coração, mas da minha própria biografia. Mas da minha própria biografia. Algumas pessoas, de fato, conseguem trabalhar com muito prazer, com muito amor. Mas de verdade, se tirarem o teu... a tua recompensa pecuniária, você continua trabalhando? Você é idiota se você falar assim. Né? Você é um contador. Você faz isso com todo amor do mundo. Com todo amor do mundo. Com todo espírito de serviço. É o que você tem que buscar ali. Mas se o teu cliente não te paga, você vai continuar trabalhando? Essa é a resposta honesta que você tem que dar dentro da vida. Né? Não. Não. Eu vou procurar outro cliente. Por mais que eu goste, eu preciso trabalhar. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso trabalhar pra ganhar dinheiro. Pronto, ó. Uma calma entra na tua cabeça sem fim. Então você... Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Você senta onde você tá. Você põe o pé onde você tá. Né? E você entende qual que é a primeira responsabilidade social do teu trabalho. Se sustentar. Essa é a primeira responsabilidade social do teu trabalho. A primeira responsabilidade social do teu trabalho não é fazer por propósito. Né? Mesma coisa. Imagina só que eu vou contratar uma pessoa pra fazer a gestão de tráfego das minhas redes sociais. A pessoa fala assim, Ítalo, esse é o meu propósito de vida. Deixa eu ver teu currículo, cara. Deixa eu ver com o que você já trabalhou. Deixa eu ver, assim, o que você sabe fazer. Ele fala, não, não. Eu não sei fazer muito. Só é o meu propósito. Beleza, cara. Eu vou preferir contratar uma pessoa que não tem esse propósito, mas sabe fazer muito bem feito e vai cumprir o que eu peço pra ela que ela sabe fazer. Porque é pra isso que a gente contrata alguém. Tá? Então essa primeira confusão biográfica acontece aí. É o que você faz no teu tempo ocupado. Essa é uma primeira dificuldade que as pessoas têm. Então você fala, Ítalo, eu quero encontrar aqui o meu eixo narrativo, mas eu trabalho muito. Não tem nada de uma coisa com a outra. Você tá entendendo? Porque dentro do teu trabalho muito, você vai continuar trabalhando muito. E o que você faz no teu tempo livre? Essa é uma outra pergunta que você vai ter que fazer. A qualidade dos teus sonhos, a qualidade dos teus desejos verdadeiros é a qualidade do teu tempo livre, e não do momento quando você tá no teu trabalho. Porque se você ficou, olha, lembra que eu falei? Você é um advogado ou você tá querendo ser psicólogo agora? Sei lá. E você só pensa em psicologia quando você tá no teu trabalho, quando você tá no escritório. Quando você tá no teu tempo livre, você não pensa em psicologia. No teu tempo livre, você vai pensar, sei lá, em beber, dormir, namorar, ver Instagram, sei lá. Então, olha só, essa parte é importante da aula. Grave isso aqui que eu tô falando. Pede tanto isso aqui que eu tô falando. A parte da aula é importante. Se você é no teu tempo livre, você não pensa naquilo que você queria ser quando você tá no teu trabalho, tenha 100% de certeza. É só fuga. É só fuga. Se você mudar, você vai ser profundamente infeliz. Tá bom? É só fuga, cara. Porque não faz sentido nenhum. Porque se você é advogado, você tem que ser advogado. Porque você tem que trabalhar pra ganhar dinheiro com aquela porra. É, no teu tempo livre, você vai pensar em psicologia. Se você só pensa em psicologia quando você tá no escritório, eu te conheço. Eu te conheço. Você é eu com 16 anos. Que só queria ser engenheiro quando eu tava na faculdade de medicina. Quando eu tava em casa, eu não queria estudar pra passar na engenharia. O que que eu era com 16 anos? Com 16 anos eu não passei pra medicina, né? Beleza. Eu só queria férias. Eu não queria continuar estudando, porra. Eu passei com a faculdade de medicina com 16 anos, porra. É só o que eu queria. Eu não queria deixar de ser médico. Eu não queria ser engenheiro. O que eu queria era ir pra praia, porra. É só o que eu queria fazer. Sabe o que eu tinha 16 anos, porra. Entendeu? É espantoso alguém com 30 continuar pensando assim. Então eu tô te ajudando, tá? Tô te ajudando. Italo, eu acho que você fala essas coisas na tua cabeça. Não põe o copo aí não, né, que eu vou botar o pé aí. Não, não, pode botar que eu não vou botar o pé não. Italo, você tinha se achado na sua cabeça. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Você nunca vi isso em lugar nenhum porque você não lê nada, né? Você não lê nada, você não estuda. Então você acha que eu tinha isso na minha cabeça, cara. Eu tá entendendo? Isso aí, Italo, é a sua opinião. É mídia, mas uma galera aí. Bem importante. Tá? É pra te ajudar isso. É com todo amor do mundo que eu falo, tá? É com todo amor do mundo que eu tô falando isso pra você. Tem um sujeitinho, ninguém mais, ninguém menos, tá? Só pra... Não é... Veja bem. Longe de mim, longe de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Pelo amor de Deus, né? Mas tem um sujeito aí chamado Aristóteles. Que resolveu escrever um livro chamado Ética Anicômaco. Ética Anicômaco. Tá? Ética Anicômaco. O que é a ética? O que é a ética? Do que trata a ética? Que porra de ética é essa? O que é a ética? Peraí atenção aqui. Não se pode fazer psicologia. Não se pode entender o ser humano. Não se pode falar de religião. É difícil até ter uma religião. É difícil você fazer orientação, conselho. É difícil tudo isso. Se você não sabe o que é a ética. Né? Ética é uma palavra, mas essas palavras assim, Vulgarizadas. Falar, ah, não. Os políticos são anti-éticos. Alguns são mesmo, concordo. Concedo que são. Por que são anti-éticos? Eu não bebi não, gente. Fica tranquilo. Só tô achando graça. É uma graça assim, é um pouco triste só, né? Mas é com todo amor do mundo que eu falo isso aqui. Não, não bebi. Pior que eu não bebi não. Hoje eu não bebi. O que que é a ética? Quando você fala assim, ó, um político é anti-ético, o que que você tá querendo dizer? Você não sabe o que você tá querendo dizer. Esse é o primeiro lugar. Mas assim, se você soubesse o que você tá querendo dizer, o que que você estaria dizendo? Você estaria dizendo o seguinte, olha, esse cara tá roubando. Esse cara tá adivinhando dinheiro. Tem um dinheiro aqui, ó, é óbvio que não é bem assim que funciona, mas vamos supor que seja. Tem um dinheiro aqui que é pra comprar quimioterapia pras pessoas que estão com câncer, porque as pessoas que estão com câncer, tadinhas. Elas ficam muito mal e tem uma possibilidade de se tratar se fizerem, né, o protocolo de quimioterapia. Então as pessoas deixam de morrer em tese porque fazem quimioterapia. Vai ter um político que não tá pensando muito nisso. Ele quer o dinheiro pra ele, porque ele prefere construir uma casa muito bonita, muito, 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 muito bonita. No campo, na serra, na praia, com esse dinheiro. Né? Esse dinheiro que era pra ir pra quimioterapia e ele acha melhor pra ser pra ele. Então ele rouba. Ele pega pra ele esse dinheiro e constrói a casa bonita no campo. Olha, a casa bonita no campo ela vai fazer muito bem pra esse político. Porque o político vai ter um momento muito especial com a família, com as amantes, com, sei lá, com as pessoas lá dele. Né? Isso é muito bom pra ele. Ele agora tem um patrimônio que ele não tinha. Não é verdade? Ele... Ele recebe os amigos, ele se diverte pra caramba lá, ele deixe herança pros filhos. É, claro. Mas esse dinheiro não era dele. Mas esse dinheiro também não era do doente. Né? Então essa é a confusão da cabeça do... Essa é a maldade da cabeça do sujeito que cometem esse tipo de crime. Né? Ele confunde ali. É mal. É mal. Fala, o dinheiro tá na minha frente eu vou pegar pra mim. Esse dinheiro também não é do pobre lá que precisa de quimioterapia. Então entenda a coisa. Olha só, entenda a coisa. É claro que também é muito fácil que você acha que é um filho da puta não tem que roubar. É um jeito de falar. É o jeito que todo mundo fala. Né? É um jeito de falar. É assim mesmo. É um filho da puta não tem que roubar. Tem que ir preso, tem que devolver. Óbvio, óbvio, óbvio. Tá bom. A gente não tá... A gente não tá num programa de auditório. A gente não tá no bar. A gente tá aqui numa aula importante de psicologia 10 da noite quinta-feira. Então vamos aprofundar um pouco na maldita questão. Né? É isso que acontece. Você pega... Eu também não conheço ali o assunto do Sérgio Cabral profundamente, mas você vê o jeito que ele fala. O Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro que tá preso, né? Você vê, ele fala, não, você vê assim que ele foi pegando dinheiro e foi se confundindo, confundindo, confundindo como uma hora ele viu e você tava com o dinheiro roubado. Ele foi preso. É isso que aconteceu com ele. Você vê que ele fala da coisa perplexo. Ele tá perplexo com o que aconteceu. Perplexo. Né? Ele ficou assim, magro, perplexo, tá preso, tá lá, vai ficar preso. Vai ficar preso. Cheio de roupa, cheio de joia, cheio de terno, cheio de, né? Ele tá perplexo. Porque ele viu um dinheiro ali na frente que ia ser muito bom pra ele e pra família dele. E esse dinheiro não tinha um destinatário muito óbvio assim na cabeça dele. Então ele roubou. Botou no bolso dele. Né? Não comove ninguém, eu sei, assim. Não comove ninguém. Ah, fez aquilo que eu tava encenando, tava todo mundo. Ele, né, então eu espero que não seja tão idiota assim que ele vai ficar comovido com aquilo. Ninguém, né? Ele fez porque tava perplexo mesmo. Provavelmente ele tava perplexo. Falei assim, é. Tá perplexo. Merda o que eu fiz. Então quando você fala assim, ah, é antiético fazer isso, o que você tá dizendo? Você tá dizendo o seguinte, você não sabe o que você tá dizendo, o que você estaria dizendo. Você tá dizendo o seguinte, olha, existe um certo tipo de operação na vida, tem coisas que a gente faz, que a gente não entende muito o que a gente tá fazendo, né? Ou que a gente até sabe o que a gente tá fazendo, e que levam a gente a um lugar de tristeza, mais cedo ou mais tarde. Tiram a gente da nossa narrativa, ou dão pra gente uma narrativa cujo fim dela é a tristeza, é um mal-estar. Tem coisa que a gente faz que é assim, o que que é uma traição, por exemplo? Não, é uma traição no relacionamento. Falar, é, assim, no momento que você tá ali com a pessoa que não é o teu marido, que não é tua noiva, que não é tua mulher, é bom. Se não fosse bom, você não estaria. Então você se confunde. E quando você volta pra tua vida, vai que a tua mulher descobre, vai que você fala, vai que você se arrepende, você vai ter tristeza. vai ter tristeza, porque você traiu, né, porque você fez uma coisa que é indigna, porque você faltou com a tua palavra, né, você se entristece. Então, aquele ato que você fez, por isso a gente chama, isso é um ato antiético. Então, olha só que coisa interessante. O que que é a ética? O que que é a ética? O pessoal fala assim, né, é, ah, o ser humano, porra, o ser humano não vem com o manual de instrução, né, o ser humano não vem, ih, quando nasce um bebê, não vem com o manual de instrução embaixo do braço. Não é bem isso, é que você não sabe onde tá o manual de instrução, né, você não lê, você não sabe. Então, tudo pra você é uma, tudo pra você é uma confusão sem fim. Então, tem o manual de instrução, que evidentemente não é um manual de instrução, como a televisão, porque o ser humano não é uma televisão, né, então, então, assim, aperte o botão A e aparecerá a imagem B. Não é assim que funciona. Mas existem certos caminhos que já estão descritos há quase 3 mil anos. você, meu filho, se você fizer isso, tu vai ser infeliz, bicho. Então, também num momento, num período de relativismo como o nosso, mas também é óbvio que o nosso período é um período de relativismo, né, olha quem que são os exemplos. São os pares, são exemplos, os chudras são exemplos. Então, tudo tá relativo na cabeça deles mesmo. No momento de relativismo como o nosso, é difícil a gente falar assim, olha, tem caminhos muito claros que te levam à infelicidade. E tem outros caminhos que vão ser mais difíceis você ser infeliz. Isso é do que a ética trata. Do que a ética fala? A ética, ela fala o seguinte, olha, existem certos caminhos que se o sujeito perseverar, se o sujeito observar, se o sujeito obedecer, ele vai tender a ser mais feliz. Então, aqui que se propõe a ética, aqui que se propõe a ética, a dar essas balizas pra que a gente se mantenha num caminho de felicidade. Então, assim, ó, se você acha que o ser humano não tem manual de instrução, você tem que ser muito honesto comigo e responder assim, você já leu esse livrinho chamado Ética a Nicômaco do Aristóteles? Tu já leu mesmo? Leu com muita atenção esse livro? Leu várias vezes? É claro que não é um manual de instrução, isso é só uma analogia, mas aí a inteligência limítrofe também tem dificuldade de entender isso. Claro que não tem assim, ah, Italo, então lá nesse livro do Nicômaco, né, Nicômaco, você disse, ele tem o jeito de ganhar muito dinheiro. Que aí eu fico muito feliz com o dinheiro. Primeiro que o livro não é do Nicômaco, o livro é do Aristóteles, né, ele escreveu o Nicômaco, Ética a Nicômaco, e não, não tem, não é assim, não é um manual de instrução como a televisão, né, cara? Não é um manual de instrução como a televisão. Mas lá nesse livro tem princípios muito claros de funcionamento do ser humano. E se a gente corromper, se a gente for para o outro lado, aí a gente fica infeliz. Nunca nem ouviu falar. Muito bom. Ó, seja honesto. É isso aí, nunca. Não li, não leu, não li, não leu. O que eu acho surpreendente, e que não é surpreendente, eu falo assim porque é um jeito afetado de dizer, né, óbvio. Eu sei, não é nada surpreendente porque a gente está no Brasil. Pouquíssimos psicólogos leram ou estudaram isso com atenção. Então o pessoal parte direto para Lacan, para Jung, para Freud, para Becker, para Hellinger, sem jamais ter tocado assim, mas beleza, cara, você, peraí. Beleza, tá bom, mas você leu Ética Nicômaco? É um livro fundamental. Ele é fundamental, ele é fundamental, esse livro. E o que eu queria falar para vocês hoje aqui. Olha só, o livro Ética Nicômaco é um livro, né, mas tem livros dentro desse livro. Então é uma coleção de livros, de cartas, ou de explicações que o Aristóteles dá ao Nicômaco. Tá? No livro 7, lá do Ética Nicômaco, ele não é separado por capítulo, ele é separado por livro lá dentro. Então você vai pegar o livro, você vai ver lá, tem vários, você vai pegar o Ética Nicômaco e tem vários livros lá dentro. No livro 7 do Ética Nicômaco, tem um negócio muito, 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 muito importante para a gente aqui que completa os eixos narrativos. Completa os eixos narrativos. Então é só, você tem a tipologia, as tipologias, as quatro tipologias que a gente falou na aula passada, do eixo que busca a sabedoria, o eixo que busca dar a vida pelos outros, a honra, um tipo de glória superior, o eixo do serviço e o eixo do Shudra. Beleza. Esses são os eixos narrativos, são os enredos, os argumentos vitais. Entenda assim, um filme, ele tem uma história, né? E essa história, ela é encenada por personagens. E esses personagens, eles têm características intrínsecas. Escuta aqui, escuta aqui, isso aqui que é aula. Você tem os quatro textos narrativos, são os argumentos. E os personagens, eles podem ser de tipos diferentes, intrinsecamente diferentes. Então, quando Homero põe na boca lá de Príamo, fala assim, Príamo falando sobre Heitor, assim, é, ele não parece o filho de um homem, mas de um Deus. O que que o Príamo tá falando do Heitor ali? Vocês viram, Troia, né? Sei lá. O que que é isso? Pra, a característica intrínseca do Heitor, quando eu olho pro Heitor, pro personagem, Heitor? O Príamo não tá vendo a narrativa do Heitor, ele tá vendo a qualidade daquele personagem, a qualidade daquela pessoa. Então, olha só, imagina só, você é um sujeito que quer servir. Isso é o teu argumento. É a estrada que você vai andar. Mas, quem você será andando nessa estrada? E ali, se a gente olhar com atenção, ali, no Ética Nicômaco, a gente pega alguns tipos de qualidades possíveis ao personagem. E é uma coisa que a gente tem que desejar. A gente tem que desejar progredir. Existe um crítico canadense, crítico literário canadense, chamado Northrop Frye. Northrop Frye. Inclusive, o livro dele tem a venda na minha livraria. O Anatomia da Crítica. É um calhamaço. Não recomendo que você compre, não, tá? Se quiser, você compra. Não recomendo que você compre. É muito... Eu prefiro comentar esse livro com vocês do que vocês comprarem esse livro. Eu não perderia tempo ao menos você querer se tornar um especialista nisso mesmo. Não, eu quero me tornar um especialista em narrativas possíveis. Beleza, então compra o livro, estuda bastante. Mas se você não quer, só quero saber do que se trata. Então espera que um dia eu vou falar sobre isso, tá? Mas se você quer comprar, você compra. Eu não recomendo, não. Mas tem na minha livraria, inclusive. Tá? Tá à venda lá. Tá traduzido. Já tá traduzido, já. O Northrop Frye, o que ele faz? Ele pega ali o Aristóteles. Então o Aristóteles tá escrevendo, tá descrevendo lá, né? Tá falando assim, ó, como é que o homem vai ser feliz, como é que ele faz, o que ele tem que querer, o que ele tem que não querer, papapá, papapá. E o Northrop Frye, ele transforma em tipos humanos possíveis aquilo que o Aristóteles tá falando na sua obra. Não só do Ética Anicômica, mas sobretudo ali no Ética Anicômica. Então eu entendo aqui uma coisa, olha que coisa interessante, vamos lá. O primeiro personagem possível, eu vou falar dos personagens e depois eu vou dizer assim, como a gente se transforma de um no outro. Que é aqui que é o pulo do gato. Isso não tá no Northrop Frye. Tá? Não tá lá. Então a primeira coisa aqui, o primeiro personagem possível, que é... é o tipo irônico. Me lembra disso, Lequinha? É o tipo irônico. O que que é o tipo irônico? É um personagem que tá sempre abaixo da situação. Ele é um párea? Não. O párea é uma outra coisa, o párea é narrativo. Ele é o quê? Ele é sempre mais burro ou ele não tá entendendo. Você pega os romances do Kafka, do Franz Kafka, os livros do Kafka, Metamorfose, por exemplo. O Kay, ele é um tipo irônico. É assim, chegam na casa dele, prendem ele, ele não sabe porque ele tá sendo preso, ele não sabe o que tá acontecendo, não sabe nada que tá acontecendo com ele, ele tá sempre, ele nunca tá entendendo o que tá acontecendo. Ele nunca está entendendo o que tá acontecendo. então quando chega um paciente na tua frente, chega o teu filho à tua frente ou você tá na tua frente ou a pessoa que você atende, ou a pessoa que você gosta, a pessoa que tá conversando, mas você sobretudo. Você vai olhar pra tua cara e falar assim, ó, essa é a minha narrativa, esses são os lugares nos quais eu vivo. Sei lá, eu tenho minha vida na igreja, eu tenho minha vida no clube, eu tenho minha vida no trabalho, eu tenho minha vida em família, eu tenho minha vida no, sei lá, esses são os ambientes nos quais eu vivo. Eu descobri já que eu quero ser um jeito que serve. Sei lá, eu quero ter um eixo narrativo ali do Vasha, um jeito que serve, o processo, né, perdão, metamorfose ou do Baratão, o processo do Kafka que é o do Key, tem razão. Mas o metamorfose também, o personagem, ele tá, é um personagem de tipo irônico, tá? O que que você vai ver? Você vai ter que com muita honestidade falar assim, eu tô entendendo o que que tá acontecendo na minha família. Eu entendo, eu tô à altura dos desafios, eu tô à altura das coisas que estão acontecendo aqui. Eu sei mesmo, eu tô habilitado mesmo pra fazer o que eu tenho que fazer, no meu trabalho, na minha família, na igreja. Ó, igreja é um lugar de personagem irônico, um atrás do outro. Não sei se você sabe disso. A maior parte, a maior parte dos jeitos que tem religião, eles não estão entendendo nada do que tá acontecendo ali dentro. Nada. Na zero, só que é zero, zero. Eles não sabem o que é religião, eles nunca se interessaram no que que é Deus. assim, qual que é a autoridade real do seu pastor? O que que ele espera a partir daquela prática? Né, pessoal? Você tá tendo uma religião. O que que você espera se transformar ao longo de dois anos? Quatro anos? Dez anos? Se você nunca fez uma pergunta honesta sobre isso, se você não consegue dar uma resposta sobre isso, talvez você não saiba o que você tá fazendo ali dentro. Porque assim, você tá fazendo, mas você não sabe qual é o resultado, você não sabe qual é o efeito, você não sabe o que você tem que esperar, você não sabe quem que você tem que obedecer, você não sabe quem que você tem que agradecer, você não sabe... Entendeu? É meio desesperador, na verdade. É meio desesperador. Olha, eu vou ao culto todo domingo. Eu escrevi meus filhos, inclusive, na escola bíblica dominical. Né? Eu vou todo domingo ao culto. Domingo e quarta, porque quarta também tem um negócio lá de cura e libertação que eu vou. Eu sou muito religioso. Eu vou toda quarta-feira e vou todo domingo. Eu vou ouvir um pouco a palavra, eu vou ler, eu vou pregar o evangelho com a minha própria vida. Já tô indo longe demais, né? Falei, beleza, o que que acontece com alguém, o que que deveria acontecer com alguém que submete a isso ao longo de dez anos? Você tem claro em você? Se isso não é claro, em que que você vai se transformar a partir dessa prática? Eu concordo aqui que religião é uma prática. Porque veja bem, academia. Dificilmente alguém entra numa academia de ginástica sendo um personagem irônico. Numa academia de ginástica não temos personagens irônicos. A gente tem tipos imitativos baixos ou imitativos altos. Que são os outros dois tipos que eu vou falar daqui a pouco. Você não tem personagem irônico na academia. Por quê? Porque você sempre sabe o que que você... Você sabe o que você tem que fazer lá. Você sabe o que você tem que fazer. Você vai numa academia e você não sabe o que você tem que fazer. É muito difícil. Você sabe o que você vai se transformar. É fácil você ver o que você vai se transformar. Porque sobretudo, porque você tem modelos exemplares na academia. Você tem os sujeitos que são realmente o tipo que você quer se tornar. Eu quero ficar magro. Eu quero ficar forte. Eu quero ficar ágil. Eu quero ficar, sei lá, musculoso. Então, primeira coisa, você chega numa academia, você sabe claramente onde você quer chegar. Depois, você sabe o que que você tem que fazer pra chegar. Então, você tem, ó. Você sabe o que que você precisa... Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe como desejar aquilo. Você pode ordenar a tua ação pra ganhar aquilo. Outros ambientes, você tem que ser honesto. Assim, ó. No culto. Na minha paróquia. Na minha paróquia, assim, ó. Eu vou à missa todo domingo. Eu ainda participo ali do... Da pastoral, sei lá, da acolhida. Legal. Em que que você vai se transformar em 10 anos? Primeira dificuldade. Primeira dificuldade. Não temos modelos exemplares nas paróquias. Porque o modelo exemplar de uma religião é o santo. O santo não tá... Dificilmente a gente tem santos por aí. Tem outro, mas é difícil. Quando tem, é mais fácil pra você. Mas uma parte de vezes não tem. Então você vai se submeter às vezes a esse procedimento sem saber o que você espera dele. Como alcançá-lo. Isso é um tipo... Você tá lidando com um tipo irônico. Um personagem irônico, ele é mais do que fraco. Ele é impotente. Ele é impotente. Essa é a característica do personagem de tipo irônico. Tem um pessoal aqui perguntando se é ao vivo. É ao vivo, gente. Tem um pessoal que entrou aqui de gaiata e falou assim É ao vivo o que o Doc tá falando. É ao vivo. Tô aqui. Tá, gente? É ao vivo, sim. Então o primeiro personagem é o tipo irônico. O segundo tipo possível dentro de uma narrativa que você escolheu é o imitativo baixo. O que que é o imitativo baixo? O imitativo baixo é o seguinte, olha. Eu já sei mais ou menos eu entendi mais ou menos a situação que eu tô. Eu não sou um completo impotente. Eu entendi. Por que você não é um completo impotente? Você entendeu a situação na qual você tá. Você só não sabe direito como fazer aquilo. Você vai pra tentativa e erro. Por isso que é imitativo baixo. Você tá abaixo da situação mas você já entendeu como é que ela funciona. Então, beleza. Por exemplo, vamos usar o mesmo assunto da religião. Tipo imitativo baixo. Não mais o irônico. Não, então... Eu sei o que que eu quero me tornar na religião. Eu quero me tornar um santo. Eu só tenho uma religião pra me tornar um santo. senão não adianta nem ter uma religião porque eu vou perder meu tempo lá pra quê? Pra quê? Pra que eu vou lá, porra? Chato pra caralho. Gente chata. Lugar chato. Ar-condicionado ruim. Som escroto. Gente feia. Pra que eu vou lá? Ah, não. Entendi. Você vai lá... A Siri entrou aqui. Você vai lá porque... Ah, falando assim... Eu já sei o que eu quero ser. Eu já sei quem eu quero me tornar. Eu já sei onde eu quero chegar. Mas eu não sei muito como fazer isso. Em geral... Em geral... Em geral... Nos ambientes que a gente frequenta... A gente é tipo imitativo baixo. Uma parte que você é tipo imitativo baixo. Você tá numa família... Você casou. Você é um recém-casado. Né? Então você casou porque você tem um ideal na cabeça. Você tem um modelo do que você quer ser. Do que você quer que aconteça com a tua vida. Mas veja bem... Até aí... É discutível. Concorda? Até aí é discutível. Mas assim... Você tem um modelo na tua cabeça. Beleza? Assim... Ah, sei lá... Eu vou querer ser... Um bom pai. Eu vou querer ser um bom marido. Eu vou querer ser uma pessoa... Sei lá... Que honra meus compromissos. Que deixa minha esposa feliz. Beleza. Como você vai fazer isso, campeão? Mais do que como? Dá uma olhada... Como você tem feito. É... É meio a meio. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. É meio a meio. Eu não sei bem. É tentativa e erro. Trabalho. A maior parte das pessoas reclamam do chefe. Quando terem que reclamar de si. Né? Porque olha só. Preste só uma coisa que eu vou falar pra você aqui. Que é um outro... Você sabe disso. Olha. O fato de você saber o que você tem que fazer. Não significa que você saiba fazer. A faculdade, em geral, ela te torna um tipo imitativo baixo. É tudo que a faculdade faz por você. Ela te leva do irônico pro imitativo baixo. Entenda. Antes de você entrar na faculdade de engenharia... Se antes de entrar na faculdade de engenharia... Você fosse lançado, sei lá... Num pátio de obra... Você não teria ideia do que fazer. Você não sabe o que é uma laje emprotendida, por exemplo. Você não sabe o que é isso. A gente vai falar assim... Então, agora eu preciso aqui de uma laje emprotendida. Você... Caralho, o que é isso? Você não sabe? É aquela coisa. Você tem um tubo de PVC. Você passa, sei lá... Por exemplo, sei lá... Você passa ali um cabo de aço. Você tensiona esse cabo de aço. Isso vai protender. Você vai manter a tensão da laje. Então, a laje fica protendida. Ela vai ficar esticada. Você vai ter ali uma estrutura... Com cabos de aço que fazem a tensão da laje. Você não precisa de viga pra baixo... Pra essa laje poder ficar de pé. Ah... Legal. E tem um cálculo aqui. Agora, faça. Faça isso aí dar certo. Todo recém-formado... Por que o recém-formado... Ele sai da faculdade assim... Inseguro. O que é a insegurança do recém-formado? Isso do recém-formado é assim... Cacete. Eu sei do que se trata. Mas eu não sei muito bem fazer isso. Não sei muito bem fazer isso. Então, assim... O que é o imitativo baixo? O imitativo baixo é assim... Eu já tenho uma intelecção sobre a coisa. Eu vejo como a coisa deveria ser. Eu vejo. Eu vejo. Eu entendi. Eu sei mais ou menos. Mas não tenho ideia de como fazer. Assim... É erro e acerto. Você me põe em uma circunção dessa... Eu vou precisar correr atrás. Eu vou precisar me esforçar. Eu não tenho o domínio ainda. Eu não sei direito fazer o negócio. Isso é imitativo baixo. Tá? O que acontece? O nosso mundo... Na melhor das hipóteses... As pessoas com as quais a gente convive... São tipos imitativos baixos. Já tá muito melhor do que o tipo irônico, hein? Porque pelo menos você consegue conversar. O cara... Pelo menos sabe o que tá falando mais ou menos. E aí entra aquela famosa frase. O Nelson Rodrigues fala assim... Às vezes só pelo fato do sujeito saber... Uma coisa. Ter feito uma faculdade. Ter um diploma. Ele acha que ele tá de igual pra igual. Uma pessoa que de fato tem o domínio. Tem a arte da coisa. E começa a querer falar. E acha que tá até por cima. Porque ele leu livros. Porque ele sabe na teoria. Mas nunca fez. Ele não tem domínio técnico daquilo direito. E às vezes as pessoas... Os imitativos baixos... São os sujeitos que mais desprezam os outros. Aí entra aquela boa e velha frase. É... O fracasso subiu-lhe a cabeça. O fracasso subiu-lhe a... Chutei a câmera. Perdão. O fracasso subiu-lhe a cabeça... Só acontece... Ou em regra acontece... Com o imitativo baixo. O que que aconteceu comigo agora... Esses dias? Eu gravei uma live... Com a minha amiga... Né? Joaquim. E ela tava lá falando... Em algum momento... É uma pessoa muito... Sincera. Pessoa maravilhosa. É... Aquela conversa que ele bateu... Foi uma delícia. Né? Foi... Fluiu. Foi ótimo. E ela falou assim... Em determinado momento lá na live. Diz assim... Ah, então às vezes é difícil... Acreditar que as pessoas podem mudar. É difícil, né? Lembra, Lequinha? É difícil que as pessoas podem mudar. E... E... E às vezes eu olho pra algumas pessoas... E não tenho mais esperança... Que essas pessoas possam mudar. As pessoas são mais... Ou são muito... Burras... Ou sei lá... Não tem jeito. E aí eu falei assim... Olha... Kim... Eu entendo... Eu entendo... Às vezes dá essa impressão mesmo... Mas eu sou do tipo otimista, Kim. Eu acho que todo mundo... Eu sou do tipo que olha pra um ser humano... E não consegue ver... Ver os abismos... Mas assim... Ver uma coisa a mais... Ver a graça ali chovendo... Então todo mundo pode mudar. Todo mundo pode... No dia seguinte... Ou hoje mesmo... Dar um passo... Além... Na sua vileza... Na sua maldade... Na sua desesperança... E a pessoa pode progredir. A pessoa pode mudar. E aí eu falei... Inclusive... Tem um paciente meu... E ele tava explicando algumas coisas pra ela... E ele falou assim... Olha... O meu dia a dia... Como psiquiatra... Era atender gente assim... Assassino... Estuprador... Pedófilo... Ela falou assim... Pedófilo... Falei... É... Inclusive... Teve um paciente... Que foi me procurar... E... Tinha lá desejos... Né... Tinha... Tinha... Desejos... Sexuais na cabeça... Etc... Etc... Orientados a crianças... E acabou... O que aconteceu? Aconteceu o seguinte... E aí eu expliquei... Falei... Olha... O que a gente fez? A gente foi fazendo uma desensibilização nele... Através... Da apresentação a ele... De figuras... De pessoas adultas... Mas figuras ainda feminil... É... Infantilizadas... Adultas infantilizadas... E progressivamente... Progressivamente... Ele foi... Desejando figuras adultas... De tal modo... Que aqueles pensamentos anteriores dele... De desejo por crianças... Sumiram... E o sujeito hoje... Ele tem lá... A vida dele... Sexual... Enfim... Normal... Natural... Com adultos... Ponto... O que acontece? Alguns sujeitos imitativos baixos... O que é imitativo baixo? O que é imitativo baixo? Alguns sujeitos imitativos baixos... Ou seja... Ele passou por uma faculdade de psicologia... Ele passou por alguns livros de teologia... Eles olharam para essa situação... E desprezaram essa situação... Me desprezaram... Por ter feito isso... E há dois tipos de pessoas que desprezaram... Aqueles que são... Absolutamente católicos... Absolutamente entre mil aspas... Mas aqueles que se acham católicos... Religiosos... Por quê? Porque... Foram oferecidos garotas de programa... Garotas de programa... Estavam ali... Na conduta... E isso é... Entre aspas... Imoral... E os outros... Que são assim... Psicólogos... Não... Isso não é a técnica... Isso não é a técnica... Onde já se viu? O pessoal perguntando aqui... Sobre um sujeito chamado Carlos Nogueira... O Carlos Nogueira... Ele não entra nem na categoria imitativa baixa... Ele tem inteligência limítrofe... Nogueira é um sujeito assim... De 70 anos... Sei lá quantos anos ele tem... Porque realmente... Se ele tivesse... Se ele tivesse 25... Ele seria um sujeito assim... Inteligente... Bom... Mas com 70 anos... 50 anos de vida de estudo... Dedicada ao estudo... Ele se transformou naquilo... Que ele se transformou... Aquela capacidade dele... De interpretar situações... De falar... Só pode dizer que ele é um sujeito limítrofe... Nunca publicou nada relevante... Ele de fato... É autoridade para um grupinho de pessoas... Também com inteligência limítrofe... Então... É... Tem alguma capacidade de... De... Como é que é o nome? De... Tradução... Mas também isso aí... Tradução hoje em dia... Qualquer macaco treinado faz... Mas ele também traduz mais ou menos... Então assim... É... A inteligência limítrofe ali... Mas isso é o Carlos Nogueira... Mas não adianta nem falar sobre ele... É perda de tempo... Também quem acha que o Nogueira é autoridade... Tem inteligência limítrofe também... É claro que tem... Então o que acontece? Os imitativos baixos... Se olharam para essa situação... Eles têm um conhecimento superficial... Do assunto... Eles já ouviram falar do assunto... Mas não tem ideia do que fazer... Diante desse assunto... Não tem ideia do que fazer... Diante desse assunto... Foi como a gente falou... Do recém-formado... Ele ouviu falar sobre laje protendida... Mas assim... Como faz isso? Como faz isso na prática? Quem são os fornecedores? Quem executa? Como calcula? Vai dar certo? Eu falei... Você precisa ter um pouco mais de experiência... Então nessa situação... Por exemplo... O que que escapou de todo mundo? Escapou de todo mundo? A primeira coisa é o seguinte... Olha só... Dos teólogos... Entre mil aspas... Os teólogos que estão botando essa situação... Na chave... Da moral... Da teologia... Eles estão discutindo ali... Ah... O Ítalo escolheu o mal menor... Mas esse mal menor... É... Falso... Porque é uma... Hipótese que não era necessária... Você podia ter feito de várias outras formas... Isso... Olha... Vamos lá... Existe uma coisa... Existe um outro conceito... Na teologia... Que esse gente não conhece... Absolutamente... Chamado consciência perplexa... A consciência perplexa... É um... É uma questão... Da teologia moral... O que é... A consciência perplexa? Mas também não foi um caso de consciência perplexa... Mas se eles quisessem falar a sério... Era isso que eles tinham que estar falando... Eles não falaram disso... Eles são burros... Eles são limítrofes mesmo... O que é a consciência perplexa? É assim... Olha... Há... Situações na vida... Nas quais... Qualquer escolha que você tome... É ruim... Qualquer escolha que você tome é ruim... Né? Você imagina só... A boa e velha história... Você está com dois filhos seus... Segurando dois filhos no abismo... Eles estão escorregando... Você precisa das duas mãos... Para conseguir salvar pelo menos um dos seus filhos... Isso é um caso de consciência perplexa... Você fala... Qualquer escolha que eu faça... É ruim... Quando qualquer escolha que você faça é ruim... Você não tem uma imputação moral sobre você... Você não cometeu um pecado... Você não cometeu um crime... Você não pode ser julgado por aquilo... Você está absolutamente absolvido do assunto... Não tem como escolher uma coisa boa... Então isso é um caso de consciência perplexa... Existem ocupações na vida... Que quando você se põe ali... Você já imediatamente está num caso de consciência perplexa... Por exemplo... Um psiquiatra... Que só cuida de loucura... O sujeito que escolheu ser psiquiatra... Ele tem que saber disso... Olha... Ele está num caso de consciência perplexa... Rigorosamente... Quatro outras vezes que ele está atuando... Porque qualquer conselho que ele dá... Ou qualquer coisa que ele fale... As coisas que ele prescreve... Elas podem ter vários efeitos que ele não controla... Pode fazer mal... Pode fazer bem... Ele não sabe muito bem o que vai acontecer... Entendeu, Teóloga? Então assim... O caso que a gente tem que estar discutindo... É um caso de consciência perplexa... E não de mal menor... Não tem um mal menor ali... Veja... Não é questão de mal menor... É um mal menor... É menos pior... Se relacionar com prostitutas adultas... Do que com crianças... Muita gente falou isso... Inclusive querendo me defender... Eu não preciso de defesa... Preste atenção... Eu preciso que você entenda... Eu preciso de defesa... Eu preciso que você entenda o que está acontecendo... Tanto quem defendeu... Quanto quem atacou... Então do ponto de vista da moral... Da teologia moral... No máximo... O que você podia estar discutindo... Não é um caso de consciência perplexa... Mas também é um caso falso... Isso não é consciência perplexa também... Mas ali... Pelo menos ali... Tinha uma explicação... Tinha uma razão de ser... Porque óbvio... O sujeito já tinha... Já estava super medicado... Já passava por vários psiquiatras... Estava super medicado... Estava medicado assim... Níveis máximos de doses de remédio... Que ele podia estar tomando... Já tinha sido submetido... A todo tipo de terapia... Possíveis... Tá? Então ali não é nem um caso de mal menor... Não é um caso de mal menor... Não é que relacionar-se com prostitutas... É um mal menor do que relacionar-se com garotas de programa... Não, não, não... O cara já tinha perdido a fé em Deus... A fé na... A esperança na vida... Né? Qual que é o movimento pretendido no sujeito ali? Qualquer... O que a gente precisava ali? Que algum movimento que ele fizesse... Isso do ponto de vista da moral... Tá? Da teologia moral... Depois a gente vai pro ponto de vista... Também... Dos imitativos baixos da psicologia... Do ponto de vista da teologia moral... O que você precisa fazer no sujeito? Reabilitar nele uma virtude fundamental... Uma virtude fundamental para que ele possa agir... Que é a esperança... Então dar lições de doutrina... Dar lições de santidade... Dar lições morais para o sujeito... Faria o que com o sujeito? Bem... Em mim... Eu seria o Pilatos ali, né? Eu estaria lavando as minhas mãos... E deixando a verdade ser crucificada... Que verdade? A verdade é que tem uma pessoa... Um ser humano... Filho de Deus... A imagem de semelhança... Que vai... Ser conduzido ao abismo... Pessoalmente... E vai levar... Dezenas... Talvez centenas de crianças e famílias... A esse mesmo abismo... Se eu dou aula de doutrina para o rapaz... Se eu mando o rapaz rezar... Se eu mando o rapaz praticar a virtude... Tudo isso ele já sabia... É um sujeito que tinha uma base... Religiosa... Eu oprimo ainda mais... Eu transformo ainda mais... Aquela nuvem negra... Que já pairava sobre quase toda a alma dele... Em uma presença onipresente... E acabar com o sujeito... Ele não tinha mais esperança... Então o primeiro passo... É reabilitar a esperança nele... Como se reabilita a esperança nele... Tomando... Tomando um espaço mental... Olha... Qualquer movimento de diferença... Então... É o próprio exemplo... Do arquimandrita... Zacarias... Zacaru... Ortodoxo... Ele fala o seguinte... Olha... Um sujeito que... Um ladrão quanto mais... Um ladrão... Que roube dez... Roube dez vezes ao dia... Se um santo dá a ele o conselho... Em vez de dez... Roube nove vezes... E quando ele roube... Quando ele rouba nove vezes... O que acontece com ele... A diferença de mal... Ou seja... De dez para nove... Tem um passo da esperança... Ou seja... Ele diz assim... Eu posso ser melhor... Eu posso deixar de ser um ladrão... Esse sujeito que desse esse conselho... Ao ladrão... Quanto mais ao ladrão... De dez vezes ao dia... Ele não estaria... De modo algum... Incitando o sujeito... Ou colaborando... Ou cooperando com o crime... Ou com o mal... Ora... Um mestre... Do crime... Precisa de cooperação... Para cometer suas maldades... O sujeito é um mestre do crime... Ele comete crimes dez vezes ao dia... Ele é um mestre... Ele não precisa de ninguém ajudando ele... É o caso do meu paciente... Ele é um mestre... Da desordem... Do apetite sexual... Ele não precisa de ajuda para isso... Então quando faz... Uma tentativa de mudança... Ele fala... Vamos mudar aqui a coisa... Você tem um apetite desordenado... Vamos fazer agora... Vamos... O teu apetite desordenado... Quando ele se orienta... A um objeto ordenado... O teu apetite continua desordenado... O teu apetite continua desordenado... Mas agora... O objeto... Ou seja... Uma mulher adulta... É normal... Quando ele faz essa mudança... E ele vê que é possível... Abre-se nele... O passo da esperança... Então agora... A gente tem um espaço... Para trabalhar... Teologicamente nele... Asseticamente nele... Então agora... A gente pode fazer uma assese... Passo a passo... Mingauzinho... Feijão com arrozinho... Né... Ele não vai ser santo... Da noite para o dia... Ele agora... É só um sujeitozinho... É um pecador... Que está dentro de uma certa normalidade... Então... O arquimandrita Zacarias Zacarucco... Não fala essa coisa dos 10... Dos 10 roubos para os 9... Ele não está falando assim... Não é um mal menor... Pelo amor de Deus... Como assim mal menor... Roubar 9 pães... Roubar 9 vezes... Roubar 10 vezes... 9... É um mal menor do que 10... Não se trata disso... Meu Deus do céu... É roubo... É horrível... É ruim... Não é para roubar... Porra... Não é para roubar... Não tem mal menor aqui... O movimento não é de escolha do mal menor... O movimento é de abrir... Um movimento de esperança... Para que agora a gente tenha um território... Ter um território... No qual possa ser praticada a ascética... Para esse sujeito chegar a ser um sujeito... Decente... Isso do ponto de vista da teologia moral e da ascética... Do ponto de vista da técnica... As pessoas assustadas... As pessoas assustadas... Os psicólogos... Os psiquiátricos... Bobeira... Enfim... Peraí que eu... Ué... Voltou... Do ponto de vista da... Da técnica... O que acontece? Você tem um monte de psicólogos e psiquiatras... São todos imitativos baixos, né? Porque a formação no Brasil... Ela dá ferramentas muito inadequadas... Dá ferramentas muito insuficientes... Dá ferramentas, assim... Provisórias... Dá ferramentas fracas... Na verdade, não dá ferramenta nenhuma... Qualquer psicólogo e psiquiatra que sabe disso... O sujeito que não sabe... Ele tá mal, cara... Ele tem que saber declarar... Ele fala... Rapaz... Eu aprendi pouca coisa na residência... Eu aprendi pouca coisa na minha faculdade... Eu preciso correr muito atrás... Então é surpreendente... É espantoso... Que os psiquiatras e os psicólogos... Não tenham entendido o que foi feito ali... O que foi feito ali? Foi o seguinte, meu filho... Preste atenção no que foi feito... Se você não entendeu o que foi feito... Você tá muito mal das pernas, hein? Meu Deus do céu... Você vai passar vergonha na frente dos teus pacientes... Se você fala mal de mim... Por esse ato... Eu vou trazer tudo à luz... Óbvio... Vou dar um curso sobre isso, inclusive... Né? Explicando a técnica... Eu vi que assim... É sofrível... A formação... Então o que vocês estão fazendo no consultório... Com esses pacientes... Meu Deus do céu... Né? Então o primeiro conselho que eu dou... É não fale mal de mim... Não por minha causa... Isso aí tanto faz... Pode falar mal do DOC... O problema é que seus pacientes vão ver... Você falando mal de mim... E vão... Depois não vão mais acreditar em vocês... Esse que é o problema... Vocês estão errados... O que acontece ali? Qualquer pessoa que tenha visto o que eu fiz... Que tenha algum tipo de estudo... Ó... O Carlos Rabelo foi o único sujeito que eu vi falando disso... O único sujeito... O único sujeito de todos esses que comentaram... Discutiu... Foi o único sujeito que eu vi falando... Não é isso... Porra... Eu até quero conversar com ele... Falei... Puta... Boa... O que foi aplicado ali? Quando eu falei o seguinte... Olha... O sujeito ele tinha um objeto de desejo lá... Pá... Ele não tinha um objeto de desejo não... Ele tinha lá uma situação concreta... O que eu fiz? Eu fui... Expondo esse sujeito... Na mesma categoria... A imagens cada vez mais adultas... O sujeito que tivesse que conhecesse minimamente a técnica... O sujeito que conhecesse minimamente a técnica... O que ele faz? O que ele pensa? O que o Ítalo fez ali? Ah... Ele aplicou uma técnica... Né? Chamada... De sensibilização sistemática... Sistematic desensibilization... Ora... Veja... Essa técnica... A SD... A técnica da sensibilização sistemática... Tem estudos sobre isso... Estudos assim... Publicados em revistas internacionais... Estudos que são... Que tem impacto... Você tem meta-análise sobre isso... O negócio funciona... Uma técnica... Da comportamental que funciona... Então... O Ítalo tá dentro da técnica... A coisa aí... É o seguinte... Mas é aí que o sujeito... Puta que pariu... O Ítalo descobriu o negócio... Eu acho... O Ítalo descobriu o negócio... Ele falou assim... O que o Ítalo fez? O Ítalo olhou pra aquela situação... E falou assim... Ele categorizou o porquê... Porque a systematic desensibilization... Ela é uma técnica aplicada pra fobias... E não pra parafilias... Ou seja... Você tem medo de aranha... Medo de barata... Medo, sei lá... De agulha... O que você faz? O que a técnica é? Você vai pegar assim... Você pega uma escala de 10... Itens... Então sei lá... Você vai pegar... Medo de agulha... Você vai pegar... Cotonete... Por exemplo... Cotonete não é agulha... Mas é... Ponte agudo... Então você vai... Vai aplicar a técnica de relaxamento... Ao sujeito... E vai... Picar a pele dele com um cotonete... Por exemplo... Estão inventando aqui... Um cotonete... Na sessão seguinte... Você vai aplicar técnicas de relaxamento... E você não vai ser mais um cotonete... Vai ser agora... Sei lá... Um palito de fósforo... O palito de fósforo é mais agudo que um cotonete... Até você chegar... A agulha... Isso é desensibilização sistemática... Ou seja... Você expõe o sujeito... Ao mesmo... A mesma categoria semântica do medo dele... Mas você vai desensibilizando... Ao longo das sessões... Qual que foi a sacada ali? E você vai... Você vai assim... Com modestas as fábulas... Tá? Foi uma sacada genial... Senhora... Esse sujeito... Ele já tinha... O meu paciente... Já tinha idade... Pra... Idade... Eu digo assim... Já tinha tempo de exposição... Tempo de... 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 Mas o que acontece ali? O que que foi a virada que eu falei? Olha... Como é que eu entendi? Eu entendi de tal modo... Olha... Isso que esse sujeito apresenta... Pode ser uma fobia... Uma fobia... De mulheres adultas... De sexo com mulheres adultas... Como todo sujeito tem... Um desejo sexual... Como todo sujeito... Todo sujeito tem... Uma pulsão sexual... Todo sujeito tem tesão... Todo sujeito tem vontade de... De ter relação sexual... Mas o sujeito tem uma fobia... Da figura adulta... Ele cristalizou o desejo dele... Numa imagem... Inofensiva... Numa menina ali... De sete, oito anos... Ele nunca tinha cometido nada... Mas era onde ficava o negócio dele... Pra onde ir o desejo dele? Ele cristalizou o desejo dele... Num objeto inofensivo... Porque tem medo de gente adulta... Essa foi a sacada genial... E foi mesmo... Com toda... Talvez inclusive... É surpreendente... Porque a gente tá no Brasil... Se a gente fosse em qualquer outro lugar... Já ia ter me chamado... Pra falar sobre o assunto... Mas aqui no Brasil não... Mas é só fofoca... Inveja... Claro, eu sou um psiquiatra rico... Pra cacete... É raro isso... Então o pessoal fica com inveja... Acha que é tudo... Enfim... É... Vou te falar... É o reino da... O que acontece? Eu entendi a coisa como uma fobia... E apliquei... A técnica da sensibilização sistemática... Pronto... Técnica de mindfulness... Relaxamento... Mindfulness... E exposição... Mindfulness... Relaxamento... E exposição... Até que... O que aconteceu com o sujeito? O que aconteceu com o sujeito? Ele ordenou o desejo sexual dele... Porra... Ele passou... Deixou... Abandonou a pornografia infantil... Parou de ter desejo sexual com criança... E pronto... Foi lá... Ter a... A vida... Você está entendendo ou não? Então assim... Dos dois lados... Dos dois... Veja só... São grupos absolutamente heterogêneos... Você está falando assim... Um grupo de militância... Político... Esquerda... Cacete... Não sei o que... Em geral os psicólogos... Psiquiatras estão aqui... E o outro não... Outro é um grupo católico... A misa... Não sei o que... Que é... Gosta de São Tomás... Gosta de Santo Afonso... Só imitativo baixo... É assim... O sujeito que leu o livro alguma vez... O sujeito que passou por uma faculdade... Alguma vez... E por isso... Pelo fato de ele ter lido um livro... Pelo fato de ele ter passado por uma faculdade... Pelo fato de ele já ter ouvido falar sobre o assunto... Ele acha que ele pode julgar um ato... De uma pessoa que tem... Sei lá... Anos de experiência de prática... Não seja o imitativo baixo... Essa é a coisa... Porque assim... Entre os seus pares... Entre os seus pares... Você... Né... A sua exaltação... A sua pose... E essa pose vem de sacerdotes... Inclusive... Né... O sacerdote... Por exemplo... Tem um sacerdote aí... Que até tem alguma ascendência sobre esse pessoalzinho aí... Foi falando... E pontificando... E explicando... Olha... Francamente falando... É uma inteligência limitrofe que ele tem... Além de uma maldade intrínseca... Quando esse sacerdote foi falar mal de mim... De um jeito assim... Absolutamente empurrado... De um jeito assim... Completamente academicista... E tal... Ele não notou que naquele mesmo texto... Lá em cima ele botou assim... Julgar... Como se fosse para todos os súditos dele... Para os fiéis dele me julgar... Olha sacerdote... Não sei se você sabe... Mas... O mesmo peso que você julgar... Você vai ser julgado... Não é isso que se espera de um sacerdote... Né? Então assim... Todo imitativo baixo... Ele faz duas coisas... Ou ele se encolhe... Ou ele tem uma reação histérica... Que foi o que aconteceu com esse pessoal todo aí... Tanto... Dentro da teologia moral... Quanto dentro da técnica... Eu estou montado na razão... Montado na razão... Nesse caso do pedófilo... Né? O que foi feito ali... Era o que tinha que ter sido feito... Exatamente o que tinha que ter sido feito... Como é que você sabe disso? Pelo tudo que eu expliquei... E por um motivo muito simples... Funcionou... Funcionou... Pô... Esses psicólogos aí... Não conseguem fazer a gente emagrecer... Que é a coisa mais fácil do mundo... Eles querem me dar aula... De fazer como é que... Como é que trata um pedófilo... Pô... O cara não se enxerga... Você está entendendo? Esses psicólogos que falaram mal de mim... O que eles tinham que ter pensado? Ficam assim... Olha... Eu consigo tratar questões triviais... Por exemplo... De relacionamento de mãe... De filho com mãe... Não... O sujeito entra no meu consultório... E fica lá há anos... E não consegue resolver... Continua um fraco... Continua culpando o passado... Eu não sei lidar com isso... Por que que eu estou resolvendo opinar... Sobre um caso assim... Que transcende... Maximamente a minha capacidade imaginativa... E que foi bem sucedido... Por que que eu estou opinando sobre isso? Porque você... Deixa eu te falar... Porque você é um tipo imitativo baixo... Mas você tem que estar... Você está abaixo da situação... Tá? É a grande coisa do caso concreto... Esse mesmo sacerdote... Ele falou assim... Não... Foi falar sobre o caso concreto... Não... Esse pessoal aí do Olavo de Carvalho... Adora falar sobre o caso concreto... Mas o caso concreto nunca pode estar acima da moral... Você quando você lê um negócio desse... Você fala assim... Meu Deus do céu... Você tem pena do sujeito... Você tem pena mesmo... Dá pena... Meu Deus do céu... Onde é que esse sujeito está com a cabeça? O que que ele está fazendo na vida? Dá pena dele... Sabe, Lequim... Esse negócio... Meu Deus do céu... Vou até parar de bater... Porque... Esse sujeito ele apanha sozinho... Você está entendendo? Assim... A própria língua dele é o chicote da bunda dele... Né... Esse sujeito ele vai... Ele tem uma língua tão grande... Que ele vai se enforcar com a própria língua... Assim... Eu não preciso bater nele... Coitado... Eu tenho que cuidar dele... Eu estou com pena desse sujeito... Né... Se eu pudesse... Se eu pudesse... Eu atendê-lo aí... Se eu pudesse... Ele seria... Eu queria que ele fosse o meu paciente... Assim... Para poder ajudá-lo... O sujeito ele estava mal... 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 É burro... É burro... É ignorante... É um asno... De batina... Mas é... É um asno... Dá pena assim... Dá pena... Terrivelmente... Dá pena... Ele não entende o que é o caso concreto... Então um exemplo aqui... Que eu vou dar para vocês... O próprio Gugu dá esse exemplo na aula dele... Mas é um exemplo tradicional... Clássico... Eu mesmo já tinha falado disso... Mas ele... O Gugu amarra esse negócio... Ele fala assim... Gente... Olha... Imagina só... Vou te dizer aqui... Então olha só o exemplo... Para você entender o que é o caso concreto... Um imitativo baixo... Ele não entende isso nunca... Nunca... Ele não sabe lidar com essas questões... Então imagina só a situação... Imagina só a Lequinha... Vamos lá... Imagina que você é uma religiosa católica... Uma protestante... Você é uma... Sei lá... Uma pessoa moral... Você não mente jamais... Porque você sabe que mentir é pecado... Né? Mentir é pecado... E você está lá na Alemanha nazista... E você... Tem vizinhos judeus com você... Você cresceu com eles... Porra... Você brincou... Sei lá... Você brincou de bolinha de gude com eles... Você brincou de carta... Você brincou de adedanha... São seus amigos... Porra... E você escondeu esses seus amigos judeus... Num quartinho lá em cima da tua casa... Entrou um policial nazista... Esse policial nazista pergunta pra você... Mila... Há judeus na sua casa? Você é uma católica exemplar... Você é uma protestante exemplar... Você é uma pessoa assim... Moral... Você não mente nunca... Porque mentir é pecado... E o pecado te leva ao inferno... Não é isso? O que pensa? Do jeito religioso? O que você faria nessa situação? Porque eles fizeram uma pergunta objetiva... Eles falaram assim... Você esconde judeus na sua casa? Olha só... Vamos lá pessoal... Isso não tem... Não tem discussão aqui... Não tem dificuldade em entender um caso desse... Seu caso... Obviamente você ia falar assim... Não... Não tem judeu nenhum aqui na minha casa... Quer olhar? Não tem judeu nenhum aqui... Você acha que eu vou esconder judeu? Óbvio que não... Eu sou maluco... Eu sou alemão... Eu não escondo judeu... Você faz um teatro inclusive... Não... Eu não escondo judeu... Eu ainda vou contigo e caço os judeus... É o que você faz... Você faz um teatro ali pro policial... Ainda faz uma reverência lá pro nazismo... Lá qualquer... Eu não vou fazer essa referência... Eu sei que vocês são maldosos... Se eu fizer uma referência... Uma reverência dessa aqui... Vocês vão recortar isso... Né... Isso não é nenhum tipo de relativismo... Isso não é relativismo moral... Não é relativismo moral... Sabe por quê? O que é o caso concreto? O caso concreto é o seguinte... O imitativo baixo... Deixa eu te explicar o que é o caso concreto... O policial nazista... Meu filho... Ele não está perguntando pra você... Se você esconde judeus na sua casa... A pergunta do policial nazista é... Você vai me ajudar a cooperar com a prisão e o assassinato de judeus inocentes? E a essa pergunta... Que foi a pergunta que ele de fato fez... Você responde... Não! Jamais! Nunca! Isso é o caso concreto... Entendeu? É assim... Você entender de fato o que está acontecendo... O caso concreto é o que dá a terceira dimensão... Dá a vida... Aquela realidade bidimensional chapada... Do livro que você leu na faculdade... Então quando o sacerdote não entende isso... Está muito difícil pra ele... Como é que ele orienta seus... Como é que ele orienta os seus fiéis? Quando um pastor faz uma coisa assim... Como é que ele orienta as suas ovelhas? Ele é um imitativo baixo... Se você assistiu a minha segunda aula... Acho que foi a segunda ou a terceira... Não sei que eu falo da papisa... Ele tirou a tiara... Ele está só no livro... Ele não tem nenhuma capacidade de conexão com a transcendência... Nenhum... Ele não sabe... Ele não sabe se orientar na vida... Qualquer pessoa... Veja bem... Você não está mentindo... Isso aqui não é relativismo moral, meu filho... Você não está mentindo... Você está entendendo? É que a pergunta feita pelo policial... Não é você esconde o Deus... A pergunta feita... Veja bem... Foda-se o que ele perguntou... É o que ele vai fazer... O caso concreto ali... Do meu paciente pedófilo... Não é assim... Eu não estou sugerindo ele a uma desordem sexual... Mas que dificuldade tem de entender isso... Ele é o sujeito mais desordenado que você possa imaginar... Foi o que eu falei... É como você vai incitar no crime... Aquele sujeito que é mestre no crime... Ele vai... Veja bem... Eu não tenho como ensiná-lo a ser criminoso... Eu não tenho como ensiná-lo a ser... Ele é a desordem sexual... Não há nada que eu possa fazer ali... Que o incite ainda mais... Que o motive ainda mais... Que o auxilie no mal... Meu Deus do céu... Mas meu Deus do céu... Não é uma coisa assim que... Meu Deus do céu... Mas que isso... Isso aí... O imitativo baixo assim ó... Atolado assim... A inteligência é limitrofe para baixo... Meu Deus do céu... Nada da vida... Mas nada da vida... Isso é imitativo baixo... Entende ou não? Tá? Essa é a coisa... É como o caso lá da Jovem Pan... Quando vocês lembram disso... Lembram que eu fui na Jovem Pan... Preste atenção... Eu não estava na Gregoriana... Eu não estava na Santa Crote... Eu não estava em Navarra... Eu não estava em nenhuma universidade respeitável... Eu não estava em uma disputaça... Eu não estava na Universidade de Milão... Eu não estava na Universidade de Paris... No século XIII... Eu não estava discutindo com São Tomás... Eu não estava discutindo com a Vicena... Eu não estava discutindo com a Berrosa... Eu não estava... Eu não estava entre sábios... Eu estava ali entre pessoas... Piadistas... Pessoas maldosas... Pessoas que só querem a polêmica... Pessoas que só querem falar mal... Da tradição... Falar mal da igreja... Falar mal dos valores... Falar mal... É isso que eu estava... Eu estava entre essas pessoas... Né? Então evidentemente... Ali em algum momento... O jogo ia virar... Eu estava com o jogo na mão... Estava dominando tudo ali... Não sei se vocês viram... Tiram essa minha entrevista... Na Jovem Pan? Eu dominei aquela entrevista... De trás para diante... Eles ficaram quietos... Ouvindo... Isso nunca aconteceu na história... Da Jovem Pan... No programa Pânico... Não sei se vocês lembram... Vocês lembram... Ficaram mudos... Ficaram quietos... Me ouvindo... Querendo saber... O que eu estava falando... Mas ali é um momento de tensão... Um momento de tensão... Não fui lá para perder... Não fui lá para apoiar... Você está entendendo? Senão eu nem vou... Eu fui lá para botar eles... No lugar deles... No lugar... Não é mal... Não dá... Você é só um... Polemista... Você é um sujeito que não estudou nada... Eu estudei... Se eu saio daqui perdendo... Meu Deus do céu... Mas o que acontece é que... Todo religiosinho... Entra nesse lugar e sai perdendo... Faz papel de idiota... Faz papel de idiota... Por quê? Porque vai lá... Ele quer cumprir regra... Ele tem ali uma coisinha na cabeça dele... Ele vai falar bonitinho... Ele vai pedir desculpa... Ele vai pedir licença... Ele não vai ser cedê em nada... Então é claro que teve um momento ali... Era um momento que eu ia ver... Estava falando sobre materialismo ateu... Eles iam entrar nessa conversa de materialismo ateu... Eles iam virar o jogo... Aí um sujeito pegou... Imitou o padre Quevedo... Peguei e vim pra cima... Bati no negócio... Falei do padre Quevedo... Pá... Tal modo que todo mundo ficou quieto... E voltou pra minha mão... O bastão... Você tá entendendo? Algumas pessoas me criticaram... Falei... Como você fala assim de um sacerdote? Falei... Meu Deus do céu... Na Gregoriana... Na Santa Cruz... Na minha vida particular... Eu jamais falaria assim de alguém... Mas você não tá entendendo? Aquilo ali é... Um pranjado pânico... Só loucura... Fou todo mundo quietinho de novo... Fou todo mundo quietinho de novo... Você tá entendendo? Então assim... É o mesmo jeito... Pessoal com inteligência limítrofe... Querendo analisar o caso... Você falou mal de um padre... Falou que ele morreu sozinho... Com meia freira acompanhando... Eu falei... Eu falei... Eu falei... Você tá entendendo? Voltou pra minha mão o bastão... Dominei o programa de novo... Não falaram mal da igreja... Não falaram mal de nada... A impressão que deu é assim... Que todo mundo gostou ali... Do negócio todo... Entendeu? Pronto... Acabou... Simples assim... Tá? Simples assim... Veja bem... O legado do padre Quevedo... Eu não falei sobre o legado do padre Quevedo... Eu falei nada do padre Quevedo... O padre Quevedo tem seus pontos positivos lá... Mas tem pontos muito negativos também... Não falei nada sobre isso... Você tá entendendo? Então é claro... Você pegou um ícone... Um símbolo assim... Padre... Não pode falar de padre... Padre Quevedo... Eu adoro o padre Quevedo... Não pode falar do padre Quevedo... Eu falei... Tá bom... Eu falei... Meu filho... Eu não tô na Gregoriana... Eu não tô na Santa Crote... Por que diabos... Você que pensa assim... Você que é purinho... Religiosinho... Você tá me assistindo... Não pode achar pano na TV... Porra... Então... Você tá entendendo? Isso é loucura, cara... Eu tô falando com a massa... É... É... Falando com a massa... É comunicação de massa... Você tem técnica pra isso... Você não tá falando com o amador... Você tá entendendo? Você tá falando com alguém que domina a linguagem... Sabe o que tá falando... É assim que se faz... Aprenda... E para de reclamar... Isso é imitativo baixo... Atuando... Tem o imitativo alto... Que é outra... É outro personagem possível... O imitativo alto... Ele já não só conhece a coisa... Ele não leu livros apenas... Ele tem assim... Um domínio da sua vontade... Ele sabe... Pegar essas ruas que ele leu... E com a sua vontade... Ele conseguiu reunir as ferramentas... Pra atuar de um modo... A dominar as situações em que ele tá... Isso é imitativo alto... O que é imitativo alto? Olha só... Vamos lá... O imitativo baixo... Ele tá entendendo... O irônico... Ele tá entendendo nada... Ele tá abaixo da situação... Ele não sabe nem o que tá acontecendo... O imitativo baixo... Ele pelo menos leu alguma coisa... Ele sabe mais ou menos do que se trata... Ele sabe quais são os ideais... Mas também não sabe fazer... E aí começa a julgar todo mundo que faz... Porque quando você faz... Nunca é igual ao que tá no livro... Se você acha assim... Que o mundo no qual a gente viveu... É um mundo perfeito... Um mundo de livro... Que era assim que tinha que ser... Você é um imitativo baixo... Você não sabe nada da vida... Você é essa pessoa... Você não está na realidade... Você é assim... Você tá entrando... Você já entendeu o seguinte... Bem... Acho que eu tenho uma certa ordem... Eu não sei como funciona... Mas eu vi que tem uma ordem... Isso é imitativo baixo... Já tá bom... O problema do imitativo baixo... É quando ele acha que ele... É um sujeito que sabe alguma coisa... Preste atenção... O fato de você ter lido livros... O fato de você ter ido a uma faculdade... Te torna só um idiota... É só isso que te torna... O... Irônico... Ele é nem um idiota... O imitativo... O irônico... Ele não é nem um idiota ainda... Ele é um sujeito que está abaixo... Ele está abaixo... É outra escala... O imitativo baixo... Ele é só um idiota... Que é... A totalidade de pessoas que opinam com desprezo... Sobre o que os outros fazem... E nunca fizeram nada... Você tá entendendo? Ele lê um livro... O imitativo alto... É o seguinte... Olha só... O que o imitativo alto é? É um sujeito que ele entendeu... Pera atenção nisso aqui... Ele entendeu essa dinâmica da vida... Qual que é a dinâmica da vida? O homem... Ele está instalado... Isso é coisa dos romanos... O romano... Não o romano... Tem pessoal religioso... Que vai lá na porra dos romanos... Não é o romano do... Não é o Novo Testamento... É o romano mesmo... O romano lá... De Roma... Antiga... Ele entendia o seguinte... A gente tem dois lugares na vida... No qual a gente faz as coisas... Presta atenção nisso aqui... Presta atenção nisso aqui... Isso aqui é ferramenta... Você tem dois lugares... Você tem dois lugares na que a sua vida se desenvolve... A primeira delas é... Quando você tá fazendo as tuas coisas... Pra se sustentar... Isso o Gugu falou na aula dele também... Isso é muito bom... Ele falou... Olha... Isso eles chamam de negócio... Você tem uma parte da tua vida... Que é você tá fazendo o seu negócio acontecer... Você tá assim ó... Você é um computador... Você tá no seu escritório de contabilidade... Você é um técnico de formato... Você tá lá no teu... Tá lá na tua... Né... Com o teu computadorzinho lá... Programando... Você é um... Professor... Você tá dando aula... E você vai... Entrando naquilo ali... Quieto... Calado... Né... Sem dar opinião... Você recruta... As ferramentas... Dia após dia... Pra trabalhar bem... Pra administrar bem o seu negócio... Negócio não é... Uma franquia da Cacau Show... Não é franquia do Mega Mart... Não é isso... Não é assim um negócio de empreendimento... É o que você faz na tua vida prática... Você faz na tua vida prática... Você tá dominando a tua vida prática... Então o jeito que... Olha só... Vamos lá... Como é que você sai de imitativo baixo... Pra imitativo alto... É assim que você vai fazer... Olha só... Você já... Imitativo baixo... Ele já tem a ideia de tudo... O imitativo alto é o seguinte... Com essa ideia... Eu sei que eu sou só um idiota... Então... Conselho do Doc... Porque o Doc te ama... Tá... É... Instale-se no lugar de imitativo baixo... Não fica querendo achar que você é imitativo alto ainda... Mesmo que você seja... É melhor pra você achar que você é imitativo baixo... Você vai se instalar no seu negócio... Por cinco anos... Né... Você tá ali... Você é um fotógrafo... Você é um contador... Você é uma mãe de família... Você é um engenheiro... Você é um funcionário público... Domina o seu negócio, meu filho... Transforma... Transforma... Aquilo que o seu intelecto aprendeu um dia... Que você passou na faculdade... Que você passou no concurso... Que você ouviu falar... Que você... Agora é um profissional... Você é um técnico... Você é um profissional... Transforma aquilo em operação prática... Da tua vontade... E do teu engenho... E da tua arte... Cinco anos trabalhando naquilo... Sem... Reclamar... Sem reclamar... Sem querer mudar de lugar... O que que acontece? O teu intelecto... Aquilo que você viu... Aquilo vai dominando a tua vontade... A tua vontade vai sendo dominada pelo que você viu... Porque você sabe fazer as coisas agora... Você quer fazer... Porque você sabe fazer, porra... Então vamos lá... Conecta a aula passada com essa... Vamos lá... Você pega ali um argumento qualquer... O teu argumento vital é servir... Onde você vai servir? O argumento é serviço... O ambiente é... Escritório de contabilidade... O personagem é... Imitativo baixo... Querendo se tornar um imitativo alto... Como é que você faz isso? Você vai servir... Argumento... Dentro do teu escritório de contabilidade... Lugar... Transformando-se... Numa pessoa excelente... Como... Está lá no livro... Na Ética Anicômica... No livro 7 do Ética Anicômica... Você vai transformando a sua incontinência em continência... Você vai transformando assim... Aquela... Aquele desejo de escapar... De sair... De não entender bem... Incontinência... Você ficando contido naquilo... Você contém aquele ofício... E aquele ofício te contém... Você vai aprendendo a fazer aquilo... No teu negócio... É assim que você sai do imitativo baixo... Para o imitativo alto... Não tem outro jeito... Má notícia... Não é com uma operação mental... Não é desejar profundo... Como diria o Raul Seixas... Não é isso... Não é... Eu quero... Eu posso... Eu consigo... De alguns coaches assim... Que infelizmente tem pouco domínio da técnica... É fazendo... Dia após dia... Durante cinco anos... Sem mudar de lugar... O que acontece é o seguinte... Na vida adulta... O que acontece... O sujeito... Ele perde a capacidade de fazer coisas por muito tempo... Iguais... Porque... A coisa que você mais fez por mais tempo foi ao colégio... Você foi ao colégio... Você foi todo dia ao colégio... Na vida adulta você não faz mais isso... Você perde pouca capacidade de fazer isso... Você meio que pode fazer qualquer coisa... Né? Então volta... Você vai se restabelecer nesse lugar anterior... Você vai pegar o teu ofício... Vai pegar o teu engenho... Vai pegar a tua arte... E vai cuidar do teu negócio... Vai cuidar do teu negócio... Então esse é o primeiro lugar que os romanos falavam... É o negócio... O segundo lugar... Igualmente necessário para você virar um imitativo alto... É o que a gente falou no início dessa aula... Veja bem... O que que... Vamos lá... Negócio... Esse neg... É um prefixo... De negação... Assim como o in... Assim como o a... Né? Acéfalo... O que não tem céfalo... Incontinente... O que não tem a continência... Negócio... Quando você não está no ócio... O que que é o negócio? É a negação do ócio... O negócio... É a negação do ócio... São dois lugares na vida... De todo mundo... Você tem o momento de negócio... E o momento de ócio... Você tem que cuidar dos dois igualmente... Você por cinco anos tem que cuidar disso... Muito bem cuidado... Você não cuida dessas duas coisas muito bem cuidadas... Você nunca... Nunca... Você vai se tornar um imitativo alto... Nunca... Você vai se tornar um imitativo alto... E o negócio... O negócio é isso... O negócio é... O domínio da técnica... Do ofício... Do teu engenho... E o ócio? Ítalo... Ócio eu sei o que que é... Esse eu domino... Que é uma beleza... Eu deito é na rede... E faço é porra nenhuma... Falei... Isso é um ócio mesmo... Só que preste atenção... Foi o que eu falei lá no início... O ócio... É o que vai acabar determinando o teu Dharma... O ócio é o que vai acabar determinando aquilo que você faz... Se no ócio... Se o teu ócio é... Descansar... Você não se torna imitativo alto... Você se torna um sujeito descansado... O ócio, meu amigo... Presta atenção aqui... O que que é descansar? Descansar é mudar de atividade... É fazer uma outra coisa que você não faz... Quando você tá no teu negócio... É isso, cara... É isso... E tu... Mas aí a vida vai ficar muito ruim... Vai ficar muito opressiva... Entendi... Eu entendi o que que você vai ser na vida... Eu entendi o que você vai ser na vida... Não tô falando que você não tem que descansar nunca... Você vai descansar seis horas por dia... Quando você dorme, porra... Caralho... São seis horas por dia... São oito horas por dia, cara... Tu quer descansar acordado? Eu não tô entendendo você... Que isso? Porra... Então, caralho... Eu preciso de muito descanso... Então dorme dez, porra... Para de ficar fazendo... Para de ficar fazendo... Vendo Instagram... Fazendo nada... E vai dormir... Você tá dizendo... Eu fico muito cansado... Entendi... Você precisa dormir dez horas por dia... Então durma dez horas por dia... Então eu não tenho dez horas por dia... Cara... Eu sei que você não tem dez horas por dia... Porque no tempo que você tá no ócio... Não é que você tá descansando... Você tá fazendo... Você tá moldando a tua vida pra um certo lugar, porra... Sacou-se? Três pessoas dormem pouco... Porque fazem nada... Acordada... Ah, eu só consigo dormir quatro horas por dia... Eu entendi... É que você tá fazendo nada... Você tá fazendo vários nadas... Não é assim que o pessoal fala... Você tá vendo vários nadas ao longo do dia... Dorme, porra... Então... Melhor... Aí você descansa mesmo... Não, então eu não gosto de dormir... Eu gosto mesmo de comer sorvete... E ver televisão... Eu falei... Beleza... Eu entendi que você vai... Eu já entendi que a tua vida vai ser porra... Então não reclama... Você tá entendendo? Então o que você faz no seu tempo livre? Você vai fazer duas coisas... Ou você vai dormir... Ou você vai fazer outra coisa... Tá? É só assim... Lequinho... Você traz uma aguinha pra mim, por favor? Obrigado... Tá? Então olha só... Toda a tua história... Você vai tentar escrever assim... Você vai pegar um argumento... Um dos quatro argumentos válidos... Que a gente falou na aula passada... Você vai pegar qual que é o teu lugar... Qual que é a tua ambiência... Trabalho... Família... E vai desenvolver o teu personagem... Imitativo baixo ou imitativo alto... Veja... Eu não tô ainda nem falando de camada aqui... Não tô nem falando das doze camadas aqui... O pessoal que vai fazer meu curso em Brasília agora presencial... Eu tô indo pra Brasília amanhã... Vai ser lá a turma do curso presencial... Né? Aí lá eu falo mais extensamente... Enfim... Sobre as doze camadas... Eu não... Aqui eu ainda não vou falar... Tá? Então... O pessoal de Brasília... Eu tô chegando... Eu tô chegando... Eu tô chegando... Eu tô chegando amanhã... Aí sábado a gente já começa o nosso curso... Presencial lá... Né? Aí você vai fazer o seguinte... Você vai pegar assim... Como é que você sai do imitativo baixo... Pro imitativo alto? Você vai cuidar muito bem... Cuidado... Muito bem cuidado... Do teu negócio... E do teu ócio... Tem que cuidar do ócio, cara... Né? Então a pessoa que fala assim... Alguém falou aí... Alguém falou um pouco aí... Na aula passada... Falou assim... Não... Quando eu perguntei assim pra pessoa... O que que você... Qual que é o teu argumento? Eu falo assim... Filho de Deus! Alguém fala isso aí... Filho de Deus! Eu falei... Legal... Gostei... Mas isso não é um argumento... Então se você... Assim... Eu gosto de religião... Eu gosto de ser religioso... Eu gosto de Deus... Falei... Cara... Você vai... No teu ócio... Reza... Faz jejum... Dá esmola... Estuda coisa de religião... Entendeu? Aí você faz no ócio... Porque se no teu ócio... Você não faz nada... E você só vai pra religião... Quando você vai no domingo... Você não quer ser religioso... Entendeu? Você não sabe... Você não sabe o que é ser religioso... Você não quer ser religioso... Excelente... Excelente... Olha... Perguntou aqui... O imitativo alto de uma dona de casa... Falei... Porra... Dona de casa... Meu Deus do céu... É uma das operações mais difíceis da vida... A dona de casa... Uma dona... Uma moça que cuida... Uma moça... Uma jovem... Ou uma... Sei lá... Uma mulher que... Trabalha em casa... Trabalha cuidando da casa... Obrigado... Uma mulher que trabalha cuidando da casa... Por exemplo... Né? Como é que você vai ser imitativo alto ali? Porra... Meu Deus do céu... A coisa que mais tempo... Que você fazia ali... É dominar aquele ofício... Né? Sei lá... As técnicas de nutrição e dietética... As pessoas se comem na tua casa, né? As técnicas de passadoria... Para as roupas farem passadas... As técnicas de limpeza... Para as roupas farem limpa... As técnicas de organização... Para as coisas farem organizadas... As técnicas psicológicas... Para todo mundo se sentir em casa bem... Mas não é isso... Caralho... Meu filho... O que mais... É uma pessoa assim... Realmente aquilo ali... Não tem esse pessoal que gosta de falar de multitarefa... Porra... Aquilo ali assim... Tem mais expertise do que o executivo de multinacional... Porra... Se fizer bem feito... Se quiser lidar com a situação... Feito imitativo alto... Você vai reunir mais expertise... Você vai se tornar uma pessoa mais interessante... Uma pessoa mais atenta... Uma pessoa mais dinâmica... Uma pessoa mais... Do que um executivo de multinacional... A quantidade de coisa educacional... Psicológica... De nutrição... De contabilidade... De porra... Administração... De limpeza... De hotelaria... Que você precisa saber... Caralho... Porra... Em quarenta anos... Você não faz isso... Você já entrou num hotel... Por exemplo... Já viu como a roupa de cama... Ela fica... Eu não tenho ideia de como fazer o negócio daquele... Já viu como é que a moça... Você vai... A camareira quando você volta... Ela deixou a cama arrumada de um jeito... Que assim... Eu não tenho ideia de como ela faz aquilo... Aquilo é um origami... Ela fez um origami na minha cama... É um processo de dobradura... Como é que ela faz essa porra... O detalhe do papel higiênico... O papel higiênico de hotel... O detalhe que ela faz ali... Ela dobra o papel higiênico... E ainda põe um selo ali... De alguma coisa... Aí o papel higiênico fica dobradinho... Assim... Como quem diz assim... Eu estive aqui... E cuidei desse papel higiênico... Isso é uma delicadeza... Uma sutileza... Você sente cuidado naquela porra... A pessoa vem e limpou o banheiro mesmo... Meu Deus do céu... Isso aqui ficou bom... Não é? Assim... Caralho... Isso é um detalhe... Mil detalhes... Uma dona de casa... Tem todo um campo de hotelaria aí... E tem curso pra isso... Tem técnica pra isso... Deve ter curso online pra isso... Deve ter curso presencial pra isso... Vai e faz essa porra... Comida... Comida balanceada... Porra... Não é? Então imitativo alto... É pra todo lugar imitativo alto... Não é a dona de casa não... É a dona de casa tadinha... Como assim tadinha? Tadinha... Porra... Tadinha... Tadinha é um caralho... Tadinha se for uma tadinha... Se for uma pessoa assim... Tem espírito de imitativo alto... Tem espírito de alguém que vai desenvolver o seu argumento... Naquele ambiente... Se tornando uma pessoa... Alta... Caralho... 40 anos e não chega... É um mar sem fronteira... É um mar assim... Porra... Não tô vendo onde tá a fronteira do outro lado... Um diretor de multa... Um executivo de multinacional... É mole porra... Caralho... Faz pra caralho isso... É uma técnica muito... Porra... Meia dúzia de técnica ali... O cara chegou... Um executivo de multinacional... É... Um médico... É... Tá ali... Eu sei onde é que tá a fronteira... É fácil chegar... Uma dona de casa... Caralho... Olha o nosso... Olha o nosso capelão aqui da R-Live... Padre Bruno Rossi aí com a gente... Só amizou... O Padre Bruno Rossi só amizou aqui da R-Live... Padre Bruno... Sua benção... Tá? Isso é imitativo alto... E é claro que aí tem um outro personagem que o... Que o Northrop Frye... Isso aqui é a classificação do Northrop Frye, né? Então irônico... Imitativo baixo... Imitativo alto... E o tipo lendário... O lendário é assim... Ele descreve como se fosse uma pessoa assim... Cara... Esse cara... Ele é tão bizarro... Ele é tão bolado... Que parece que ele tem uma assistência divina... Como é que esse puto faz essas coisas? Como é que essa porra dessa mulher... Sabe esse negócio? Como é que faz assim? O que que é o imitativo? O que que é o tipo lendário? É assim... Olha... O intelecto desse sujeito já viu... Já viu... Imitativo baixo... A vontade desse sujeito já foi conformada... E lembra... Da primeira lâmina do tarô que a gente falou lá atrás? Lembra... Como é que era a posição do mago? Como é que era a posição do mago? Lembra? Ele trabalhava com uma atenção quase desatenta... Assim... Ele tem tanto domínio do que ele faz... Que ele nem precisa olhar... Lembra? Ele manipulava o negócio aqui olhando pra lá... O trabalho e o jogo pra ele... Estão absolutamente adequados... Absolutamente assim ó... Fechados... Do sujeito... Ele faz o negócio de modo... O ócio e o negócio estão tão bem ordenados na vida dele... Ou seja... O sujeito cuidou tanto do negócio... Cuidou tanto do ócio... Que essas coisas... Já se ordenam de tal modo... Que na técnica... Na técnica... No linguajar técnico, filosófico... O grego... Porque a gente chama de paixões... A paixão... Não é... É que a gente fala assim... Paixão é... Eu tô apaixonado por aquela mulher... Aquela mulher ali... A minha musa... Eu tô apaixonado por ela... Por que a gente fala apaixona... Tem uma razão de ser... Por que a gente fala assim... Eu tô apaixonado por aquela dama... Nossa... Aquela dama ali... Ela é realmente... Minha paixão... Porque assim... Tudo em você se ordena a ela... A tua cabeça... A tua vontade... A tua vontade... É pra gente falar assim... Ah... Eu tô apaixonado... É que você tá totalmente dominado por aquilo... Só que é curioso... Uma paixão... Um relacionamento... Entre pessoas... A paixão... Não necessariamente... Ela tá ordenada pelo intelecto... Pela vontade... Você tá só apaixonado com o teu corpo... Com a tua vontade inferior... Com a tua vontade inferior... Entre as... Com a tua paixão... Né... O tipo lendário... É o outro caminho... É assim ó... O meu intelecto viu... Imitativo baixo... A minha vontade quis... E fez... Imitativo alto... E a minha paixão... Ela... Foi englobada por aquilo... Eu estou ali... Completamente... Aquilo pra mim... O jogo e o trabalho... O ócio e o negócio... Eles estão perfeitamente fundidos em mim... Durante anos... Você... Por anos... Você é um imitativo alto... Você cuida do seu negócio... Do seu ócio... Você se torna um lendário... Um tipo lendário... De tal modo que... Quando os humanos normais... Vêm um lendário... Eles falam assim... Caralho... Esse tipo aí... É outra... É o ET... É o ET... Vem de outra galáxia... Não vem de outra galáxia... O sujeito ele espirra... Ele caga igual você... Meu filho... Ele tem... Berne... Igual você... Ele tem bicheira... Igual você... Cara... Ele tem caspa... Não sei se você sabe disso... Tem gente que só tem caspa... Mas ele também tem caspa... Entendeu? Esse é o lendário... Esse é um tipo humano possível... É um tipo humano... Possível... Você tá entendendo? É pájá... Você vai ser um lendário pájá... Não... Você vai ser um lendário pájá... Prajá... Você não vai se tornar um lendário... Ninguém se torna um lendário prajá... Mas aí que tá o ponto... Qual que é a grande maldade... Do nosso tempo? A maldade do nosso tempo... É que as pessoas... São imitativas baixas... E querem ser lendárias imediatamente... Ou são irônicas... E querem ser lendárias imediatamente... Esse é um tipo lendário... É um tipo lendário... Só que não... O sujeito quer ser lendário pulando... O imitativo alto... Sabe quando é que você vai conseguir? Nunca... Mas nunca... Então olha só... Organiza o teu esquema aí... Deixa eu escrever pra você... Como é que é... Você vai fazer assim... Você vai fazer três linhas... E quatro colunas aí... No teu caderninho... Tá? Deixa eu fazer um desenho... Deixa eu te ajudar... Pra organizar... Tua cabeça... Que não é muito boa... Peraí... Você vai fazer assim... Três linhas e quatro colunas... Três linhas... Você vai botar assim... Paixões... Paixão... Na primeira linha... Na segunda linha... Você vai botar... Vontade... Na terceira linha... Você vai botar... Intelecto... São três linhas... Você vai fazer quatro colunas... Quatro não... Faz cinco colunas aí... Aqui ó... Primeira linha... Primeira linha... Primeira coluna é essa aqui ó... Paixão... Vontade... Intelecto... Primeira coluna tá... Paixão... Vontade... Intelecto... Aí aqui em cima... Vou mostrar aqui... Você vai botar assim ó... Irônico... Do lado você põe imitativo... Baixo... Imitativo... Imitativo... Alto... E lendário... Mostrar aqui... Olha como é que ficou... Quase assim ó... Tá vendo... Paixão... Vontade... Intelecto... Primeira coluna... As três linhas... Tá... Segunda coluna... Aí você põe assim ó... Aqui em cima... Irônico... Aqui imitativo baixo... Aqui imitativo alto... E aqui lendário... Beleza... Beleza... Aí você põe assim ó... No irônico... A paixão... Tá... Desordenada... A vontade... Tá... Desordenada... E o intelecto... Está... Desordenado... O irônico... Tá tudo desordenado... Nesse bicho... E ele tá abaixo da situação... Não tem nada de ordenado... Ele não ordenou nem o intelecto... Ele nem sabe o que ele tem que querer... O que ele tem que saber... Quais são os ideais dele... No imitativo baixo... A paixão... Tá desordenada... A vontade... Lembra... Também tá desordenada... No imitativo baixo... Ele não sabe fazer... Ele não sabe querer o que tem que querer... Mas ele viu... Ele estudou... Ele leu alguma coisa... Então o intelecto dele... Tá ordenado... Tá vendo... No imitativo baixo... A paixão... Tá desordenada... A vontade... Tá desordenada... O intelecto... Tá ordenado... No imitativo alto... A paixão... Ainda tá desordenada... Ele não... Ele ainda não é... Um só com aquilo... Mas a vontade... Tá ordenada... E o intelecto... Tá ordenado... Se o sujeito imitativo alto... Aqui ó... Imitativo alto... Paixão desordenada... Vontade ordenada... Intelecto ordenado... Se o sujeito ordena... A sua vontade... O seu intelecto... Se o sujeito cuida do seu ócio... E do seu negócio... Por muitos anos... Né... Ou seja... No imitativo baixo... Ele tá cuidando do seu ócio e negócio... Cuidou daquilo bem... Imitativo baixo... Ele chega ao imitativo alto... Se ele continua nessa operação... O que acontece... Ele vira um mago... É o mago da primeira carta... Ele ordena... A sua paixão... Também... As suas paixões se tornam ordenadas... Então olha aqui ó... No lendário... A paixão tá ordenada... A vontade tá ordenada... E o intelecto tá ordenado... Entende? A progressão aqui... Imitativo... O irônico... Perdão... Desordem, desordem, desordem... Imitativo baixo... Desordem, desordem... E ordem... Imitativo alto... Desordem, ordem e ordem... Lendário... Ordem, ordem, ordem... Entendeu? Sacou? Isso aqui é tudo... Isso aqui na verdade é o resumo... Do livro 7... Do Ética de Cômico... Não precisa ler... Tá aí... É isso aí... Entendeu? Você não vai ler mesmo... Resumir pra você... Com esse esquema... E com essa explicação... Você resumiu... O negócio... Excelente pergunta... E pra sair do irônico... Meu filho... Assim... Em primeiro lugar... Você tem que deixar de ser um idiota... Cara... Eu não sei porra nenhuma... Deixa eu ler sobre o assunto... Pelo menos... Deixa eu ver sobre o assunto... Deixa eu ver quem sabe fazer... Pronto... Então o intelecto recebeu uma luz... O intelecto... É só uma faculdade de luz... Ele foi iluminado... Mas ele não faz nada ainda... Tá? E só pra completar... Não importa muito pra gente aqui... Mas existe ainda um quinto tipo... Que o Northrop Frye fala pra gente... Que é o tipo mítico... O tipo mítico... É o seguinte... É tipo o cara... Ele já veio pronto... Entendeu? Ele parece que... Ele veio tão pronto... Que ele parece que tem uma assistência... Ele é tipo Deus... Assim... Ele não tem uma assistência divina... Ele não parece só que ele tem uma assistência divina... Parece que ele é tipo Deus mesmo... Entendeu? Ele faz tudo... Sempre vence tudo... Ganha tudo... Entendeu tudo... Entendeu? O bicho veio pronto... Ele tá sempre acertando... Desde sempre... Mas aí não é pra gente... Isso aí não é nóis... Não é um outro que tem uma assistência dessa... Desde o alto sempre... Sei lá... Padre Pio... Você vê a vida do Padre Pio... Ele é um mítico... Sei lá... O bicho já nasceu daquele jeito... Entendeu? Ele é assim... E pronto... Entendeu? Foda-se... Ele veio... Apareceu desse jeito... Entendeu? Então... Essa é a nossa história aqui... Entenda o que a gente tá fazendo... Argumento... Um dos quatro... Lugar... Onde você tá... Progressão do personagem... Irônico... Espero que você não seja... Se você não esteja aí... Se você tiver... Receba uma luz... Você que tá aqui... Você já não é irônico... Você tá olhando... Entendi já... Há mais coisa entre o céu e a terra... Há mais coisa entre o céu e a terra... Do que supõe a nossa vã filosofia... Pronto... Você vira um imitativo baixo... Você ouviu falar sobre aquilo... Aí você vai começar a estudar... Vai ler... Vai ver... Vai prestar atenção... E você vai começar a desenvolver aquilo em você... Você vai olhar e entender o seguinte... Olha... A minha vida se dá em dois lugares interiores... Negócio e ócio... E eu vou ter que cuidar muito bem disso... Muito bem disso... Dos dois... Não adianta eu trabalhar bem... E no meu ócio eu não fazer nada... Você vai se tornar um cara que não faz nada... O teu negócio não tem sentido também... Existe um momento na vida... No qual a gente não faz nada mesmo... Chama-se... Sônico... Quando você dorme... Esse é o momento ótimo... Só que o problema é o seguinte... Você confunde ócio com sono... Então você vive uma vida de sonâmbulo... Você trata o teu ócio... Como você trata... As horas de sono... Você não faz nada... Então você vai se tornar o quê? Um sonâmbulo... Você vai se tornar uma pessoa quase morta... Uma pessoa assim... É... É uma vida que passa... E você nem notou o que está acontecendo... Quando você dorme você não nota o que está acontecendo... Você vive uma vida de sonho... O que você faz quando você está dormindo? Você sonha... É isso que torna a tua vida... Quando você trata o teu ócio... Feito... O dormir... Você tem uma vida de sonho só... Você só fica sonhando... Aquilo não tem substância... Real... Quando você trata do ócio e do negócio... Você pode ir progredindo do imitativo baixo para o imitativo alto... Quando você fica anos ali operando no imitativo alto... Você se torna um tipo lendário... Ou você se torna um mago da primeira carta do tarot... Você volta... A primeira carta... E o passo seguinte da primeira carta... A primeira carta é o caminho... A segunda é verdade... E a terceira é a vida... As três... O primeiro ternário do tarot... Ele se fecha em você... O primeiro ternário do tarot... Ele se fecha em você... Quando esse ternário também... Paixão, inteligência... Paixão, vontade e inteligência... Estão ordenados... Quando o ternário... Paixão, inteligência e vontade... Estão ordenados... Você fecha a primeira trinca do tarot... Tá? Aí você fecha a primeira trinca do tarot... Beleza? Então, já temos 2 horas e 20 de aula... Vou liberá-los aqui... Porque... Já... Já nos estendemos... Ok? Não vai ter pergunta de novo... Depois a gente vê... O que a gente faz com as dúvidas de vocês aí... Ok? Esperamos que o Instagram... Me libere... Para eu poder voltar a gravar minhas lives diárias... Né? Mas a gente já está... Agindo, né? Administrativamente... E... Juridicamente também... Então, não podem fazer isso... Beleza? Então é isso, meus amigos... Fiquem com Deus... Um abraço... E... Até semana que vem... E o pessoal de Brasília... Até sábado... Valeu, pessoal... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau... Tchau...